Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Cala a boca, Felipe. É o Eldrit e o Eldrit, noite. Não sou... É a céu. É a céu. Falou pouco e falou bosta. Caralho. Você pode chamar ele de incel, se você quiser. Incel é bom. Não ofendam, meu pouquinho. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao décimo primeiro episódio da nossa campanha de... Ascensão do Preto. Isso aí. O nome da campanha é o Retorno de Angel. Mudou. Eu mudei. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Não estamos fazendo ao vivo, como vocês podem ver. Esse episódio está gravado, saindo no YouTube. Porque no dia que a gente está aqui para fazer live, o estúdio está sem internet. Então nós estamos meio nos improvisos. Eu não vou ter The End Beyond. Eu achei que ia ganhar folga. Eu não vou ter ferramentas. Você acha que empresa que quando cai a internet dá folga, a gente só se fode mais para fazer as coisas. Hoje a gente vai jogar a moda antiga e eu vou ter que anotar as coisas. Eu vou ter que saber os stat blocks. Vai ser bem legal. Não vai ter combate hoje. Senhoras e senhores. Antes da gente começar, vocês podem ver que a gente está com as nossas canequinhas, picas. A só do Felipe está pintada ainda. As outras vão ser pintadas no fim de semana. Vai no link da descrição aqui. Vai no nosso Linktree. Você vai ver o link para Mirage Studios. Vai lá, dá uma olhadinha na loja dos caras. Os caras são picas. É muito da hora essas canecas. Assim, sem sacanagem. É muito da hora. Outra coisa que vocês vão perceber, porque o negócio está meio improviso hoje. Não vai ter as tags dos personagens. Porque eu não consegui baixar elas aqui. Como a gente tem alguns personagens novos, né? Daí para não deixar umas sim, umas não. Fica tudo sem. Vocês que se virem para saber quem é quem. O problema é de vocês, não mesmo. Use o cupom ALION15 para ganhar 15% de desconto. Esse cupom não existe. O cupom é CORVO10. Existe sim. É o cupom ALION15. Não existe. A Mirage Studios vai criar o cupom de ALION. Porque é uma mirage. Exato. Merda, calma. Os senhores podem vir mais para a esquerda. Eu sei, para a direita de vocês. Para a minha esquerda. Ah, bom. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Senhores, onde que a gente parou na sessão passada? A gente pode dar um long rest. Você lembra onde que a gente parou, Felipe? Eu lembro que eu virei um troço. Eu não. E a gente tava num barco. E apareceu um cara. Onde paramos na sessão passada? Parece o primeiro seguidor de ALION. Os nossos personagens... Depois de 5 mil anos. Deixaram Portão Brown. Pegaram o navio de volta. Pro continente. Pro continente. Afim de encontrar um templo de ALION. Guiados por... Indicados por Alaric Torns. Onde vocês procuram ferramentas para caçar os demônios. Que saíram do abismo. Vocês... Não sabem ao certo o que procuram. Nem onde procuram. Saúde. Mas isso não foi o problema que vocês enfrentaram... Na sessão passada. Vocês... Caralho. Morri. Vocês descobriram que o capitão do barco de vocês... Ele não era muito normal assim. Ele... Se escondia de vocês de vez em quando. Mas vocês acharam ele. E quando acharam ele não deixou barato. Vocês descobriram... Que o capitão era um Mind Flayer. Vocês então travaram uma batalha intensa contra esse Mind Flayer. Uma batalha longa. Uma batalha digna. De quase um final de campanha. Mas... Tamo longe disso. Ou passamos perto disso, né? Três... Amiguinhos caíram. Nós perdemos Hélion. Nós perdemos Zainz. E nós perdemos o Oliver. Deberam Hélion. Deberdaia. Deberdaia. O que nós temos agora... É um capitão interino. Num barco. Desesperado. Para atracar esse navio em algum lugar. E vocês se veem. Com a tripulação toda assustada. Indo em direção a uma baía. Bem ao sul do continente. Vocês não sabem ao certo onde no sul do continente vocês estão. A única coisa que vocês veem ao longe. Tá noite. Tá chuva. Trovão. Vocês veem que tem... Uma costa. Uma praia. No formato de... De um C assim mesmo. Cheio de árvores de palmeiras atrás. Então tem... Uns cinco metros de costa ali. Pequeno. E já começa a vegetação. E o navio tá indo nessa direção. Eles tão se preparando pra atracar. A gente deu um rest no navio. Acabou de acontecer tudo. Cês tão... Cês tão fodido ainda. O que a gente faz agora? Diga, Arcel. Pelo que eu me lembro. O mapa levava... A gente para o norte do continente. Não é mesmo? E estamos atracando ao sul. O que é um problema bem grave. Mas a Elion vai proteger a gente? Não vai? Com certeza, Arcel. Com certeza. Ele nos protegeu do combate com os Mind Flayers. Muito obrigado, senhor. Eu beijo a túnica dele. Cê tava com um verme na cabeça, cara. Mas eu estava seguro. Não fale assim com o senhor Audit. Ele salvou nós. É. Depois que eu tirei o verme da cabeça dele. Foi intervenção de a Elion. A preço do meu braço e da minha sanidade. Continua. Escreva o seu personagem fisicamente pra gente, por favor. Tá. Bem, eu sou um homem. Altura mediana. 1,50. É. Não dá pra ver muito do meu aspecto físico. Mas eu tenho um físico ok. Né? Físico de saudade. Saudadinho. Paulo Muzi? Exatamente. Não, não. Ainda não. Not yet. Stay married, kid. Mas assim, eu tenho uma... Por fora, né? Eu tenho uma armadura branca. Né? Com alguns tons de dourado. E carrego uma Longsford, né? Você tem o seu propósito. E você tá procurando. Faz um tempo. Um grupo que se alinha a esse propósito. E você, claro, observou o que aconteceu no navio. Você caiu. Você era vítima do efeito psíquico que tava fazendo com que você apagasse toda noite. Mas você viu que esses indivíduos conseguiram livrar. Então você percebe que talvez esse seja um grupo legal, um grupo maneirinho que consiga ajudar no seu objetivo. Eu já estava ciente deles antes, então. É, você tá acompanhando eles desde que eles saíram do barco da prisão. Então faz uns dois, três dias assim que você tá observando eles. E tá na patotinha ali com a gente. É, ele tá na rodinha de marujos que tão ali perto do... Só que ele se destaca, claramente. É, as roupas muito mais bem adornadas. Lembra um pouco as roupas dos seguidores de Alien. Douradas, brancas. Eu chego pros bonitos e falo... É, finalmente nos encontramos. Ah, mais um lonático. Que, você? Bem. Mais um lonático. Meu nome é Rogan Longhorn. É com pausa mesmo? Sim. Tá. Olá, Rogan. Bem, é... Longhorn. Eu vi que vocês... Eu vi que vocês foram falar com o Alaric. Fomos. É um antigo amigo meu. Você conhece ele? Sim. Conhece? Sim. Que legal. Um dia, eu o chamei de mestre. É mesmo? Você é discípulo do Alaric? Sinto muito. Sim. Ele tava lunático. Bem, ele nunca foi um homem fácil. Claramente. Mas ele tem suas convicções. É verdade. E não podemos julgar. Porque só ele passou por que ele passou. É verdade. Você está certo, Rogan. Sim. Eu já gosto de você. Você gosta de todo mundo. Ele é mais um de nós? Bem, eu sei. Aquele velho que gosta de conversar com qualquer um que tá na rua. Ele não tem que ser batizado de novo? Ainda não, Arcel. Calma. Deixa o rapaz entrar. Aquele velho que tá na fila da padaria e puxa papo. Diga, Rogan. Você tem algum objetivo? Algo que os servos de Alien podem te ajudar? Tenho. Na verdade, sim. Eu imagino o motivo de vocês estarem procurando Alarque. É mesmo? Sim. É... Eu também tô sentindo que as coisas estão cada vez ficando mais perigosas. Os demônios estão voltando. Sua percepção é corretíssima, Ruben. Bem, eu gostaria de me juntar a vocês pra evitar isso. Tenho experiências com pesadelos, homem. Bem, eu tenho experiência em matar demônios. Se isso responde sua pergunta. Só um minutinho, Rogan. Vai na sua cabeça. Você sabe... Só um minutinho. Só um minutinho de pedaia. Você sabe encontrá-los, então? Sim. Quando necessário. Quando necessário. É uma hora boa agora. Só um minutinho, Rogan. Juntar o time aqui. Reunião de grupo. Ele me parece bem qualificado pra vaga. Meus dedos, rapaz. Ele me parece bem... É? Ele parece seguir a Elion também. Eu não sei se ele segue a Elion, mas... Eu acho que não. Se até o Jebedaya tá no grupo... Ele ouve o seu verdade. Nós somos um grupo plural, entende? Mas se ele não segue, a gente pode fazer um seguido. Eu vou consultar a Elion. Porque nós não tomamos desses dois sozinhos. Rogan. Você pode caminhar conosco, por enquanto. Nós vamos consultar o grande arquiteto... Eu não faço o Elion. Para saber se você deve vir conosco, mas você é bem-vindo para caminhar com a gente por enquanto. Ok. Eu agradeço. Estamos muito felizes com a sua presença e seu currículo é realmente impressionante. Contratando, cara. Você pode começar. Mas fique por perto que logo confirmaremos ou não a sua... O Arcel tá atrás do áudio e você é assim pra você. Arcel, ele é nosso convidado. Receba o bem, por enquanto. Sim, senhor. Vamos dar uma soneca. Com certeza. Eu vigio, pode ir. Eu não preciso de soneca. Não, Arcel. Vá descansar. Vixe aqui. Não, o barco já tá, tipo, chegando na costa. Não teremos tempo de descansar. Por que não? A gente dorme na praia. Nunca é uma boa ideia do amnistar. Assim, acabou de ficar a noite. A noite tá caindo. Caiu a noite quando vocês começaram o combate com os Mind Flayers. Então deve ser agora mais ou menos umas 11 horas e meia-noite. A gente provavelmente vai atracar. E a gente dorme no barco. Atracado. Excelente ideia, GPD. Vamos fazer isso, então. Nem precisa montar guarda. Eu digo provavelmente porque nosso capitão morreu e eu não faço a menor ideia de quem está pilotando este barco. É o cara que assumiu como capitão interino ali. Ele tá desesperadíssimo. Mas depois de um... De uns 5 minutos, o navio já tá praticamente atracado. Só que... Vocês percebem que por causa do tempo, do mau tempo que tá aqui, a tempestade, o navio tá oscilando bastante. O capitão sai. Senhores! A gente vai ter que sair disso aqui. Não é seguro passar a noite no navio. Por que não? Porque... Raios caíram no navio essa noite. Bastante deles. A tempestade tá muito forte. Posso garantir que aqueles raios não vão cair de novo. O navio foi danificado. Porra, GPD! Não dá pra passar a noite aqui. Se quiserem, sintam-se livres. Mas é possível que o navio tombe. Nossa, incrível! Vamos! Como os caíos só acertaram o navio. Acamparem na floresta mesmo. Na beira da praia. Vocês veem que alguns dos marujos, muitos deles já tão descendo e tão montando acampamento na praia. Senhor, quer que eu monte a sua tenda? Não, pode deixar que eu monto a minha própria tenda. Eu ajudo, senhor. Eu vou montar a tenda dele, é o nosso convidado. Ok. Quem que o Arcel vai montar a sua tenda? Eu monto o seu tempo. Eu vou montar a minha própria tenda. Você é um funcionário muito competitivo, obrigado. Você quer ajuda? Não! Ah, então tá. Ai, minhas costas. Façam todos os survivals, por favor. Oh, caralho. Já começa porque eu não tenho. Eu vou usar guidance porque eu mereço. Eu vou usar guidance porque eu mereço. É que você guia a si mesmo, então não tem como dizer isso, cara. Eu acho que eu não precisava. Deu 28. 23. Eu sou um droido, eu sou bom nisso. Deveria, né? Deu 20 o meu, no natural. Guide guidance mesmo. Nossa, é tão bom ter guide guidance. Deu 14. Vocês vão montando as tendas de vocês. Vocês acham um lugar legal na praia ali. Vocês montam um abrigo da chuva. É... Tem várias tendinhas ali dos marujos. O IPDA vai fazer uma rede. Você consegue pôr em umas palmeiras ali uma rede. Legal. Vocês fazem um... Um acabamento até que legal. Com o tempo, a chuva vai passando. Vira mais aquela ventania. O barulho das ondas, ele até que é... Calmante. Depois de toda essa treta que vocês passaram. Eu preciso que vocês definam como que vocês vão fazer a guarda de vocês. Eu acho que os novatos podem começar. Bem. Eu ia me oferecer de qualquer jeito. Obrigado. Eu fico depois dele. Já que... E você não dorme, né? Eu não durmo, mas eu não vou poder fazer guarda. Por que não? Eu preciso me consultar com o Alien sobre o futuro da jornada e sobre o nosso amigo em experiência aqui também. Você não pode fazer isso nas primeiras quatro horas. Não, porque eu preciso estar focado em Alien, entendeu? O tempo todo. Exato. Tá, então a última guarda é minha. Ele é meio preguiçoso, né, seu mestre? Eu só tô cansado. Ele está cansado. Ele perdeu amigos essa noite. Precisamos acolhê-lo com o amor de Alien, entendeu, Arcel? Infelizmente, meus amigos ainda vivem. A chuva passa. E uma boa ação. Qual o descenso, por favor? Boa noite. Chipetaiaduma. Três. Canta uma canção nina pra vocês. Três. Brilha, brilha. Cara, você vê que a tempestade passou com a sua guarda, mas você percebe que provavelmente ela vai voltar. A região ainda tá com um clima muito instável, o que é estranho. Faz um check de inteligência ou de sabedoria, o que você preferir. Inteligência. Melhor. Vai pra mim. Tá do tricotinho. Teu nove. Cara, você lembra, muitas vezes, isso é algo que o Waller que falava muito pra você. Ele falava que uma das principais coisas, um dos principais sintomas de uma presença demoníaca no plano material era a instabilidade climática extrema. E isso tá te remetendo um pouco àquilo. Tá. Isso, claro, não diz a localização exata. Não quer dizer que tem uma presença demoníaca aqui. Mas é possível que nas redondezas, onde tá acontecendo esse mau tempo, tem alguma coisa acontecendo. Tá. Bem, acabou minha guarda. Quem vai ficar de próximo? Arcel. Arcel vai ficar na frente da tenda do Aldrich. Tá. Sentado. Eu chego. O único que tá dormindo é o Jebedaia, né? O Jebedaia está dormindo e eu estou em oração. Então, acorda, Arcel, e comenta com os dois, né? Sobre isso. Bem, Arcel, só tome cuidado. O clima, ele não está muito, como posso falar, tranquilo. Algo dá errado. Pode ser que há presença demoníaca por perto. Não tenho medo. A Helion e o Maestrald vão me proteger. Pode deixar que nós teríamos salvos aqui. Ok. E eu faço o Helion. Por que você suspeita de demônios, Rogan? Bem, se nós estamos caçando eles, nada mais justo do que eles não caçarem, né? Você é muito perspicaz. Sim. Gosto do jeito que você pensa. Bem. Vamos ficar atentos. Arcel, redobre a atenção durante o seu período de guarda. Sim, senhor. Cola um D6. Por favor. É para redobrar, então. São dois D6. Pode ser dois D6. Pega o menor. Pega o mais longe de seis. Dois e três. Meu Deus. Cara, você está ali fazendo sua guarda, está parado, você está assim, tipo, quase querendo que alguma coisa aconteça, sabe? Para, tipo, mostrar serviço. E nós se escutamos, cara, literalmente um raio cai numa tenda do lado ali. Cara, aquilo cai, começa a pegar fogo na tenda. Os marujos que estão ali já apagam aquilo lá, mas causa uma comoção ali de leves, não? Cai o... Ah! 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 É, todo mundo acorda, né? É, não, vocês acordam porque acontece uma comoção, não acontece uma comoção. O que foi isso, Arcel? Eu não sei se é importante, senhor, não quero incomodá-la, porque o senhor tem... Fale logo, Arcel. Eu espero que isso não seja nada, mas um raio caiu na tenda e botou fogo em tudo. Um raio caiu na tenda? Alguém está ferido? Eu não saí do meu posto de vigília. Eu vou correndo até lá. É só o clima, Arcel. Se você chegar lá, eles estão tirando um cara, tipo, de maca de uma das tendas. Tá, eu chego lá também. Senhor. Tem um cara todo muito tostado. Não sei se está vivo. Curio, Arcel, você tem o poder de alien, não tem? Pelo amor de Deus, são quatro da manhã. Eu volto lá correndo. O cara está morto? Oi? Faz um medicine. Onze. Onze? É. Cara, você chega perto. E nesse momento, quando você foi, você viu que eles estavam tirando. Você voltou para falar com o Aldrich. Quando você volta, você percebe que o cara está no chão. E eles estão em um círculo em volta do cara. E quando você chega para ver, está todo mundo meio com uma cara de assustado. O cara parece estar todo queimado. Mas ele está com a camisa. Ele usava camisa de marujo, então com botões assim. Está aberta e no peito dele tem uma runa enorme, marcada, queimada, na pele viva. Como se tivesse queimado muito mais um símbolo no peito dele. Mas ele está vivo? Não, não. Está morto. Eu volto assim. Eu volto com ele. Senhor? O que aconteceu? Ele está morto. Eu vou lá ver aquela comoção toda. Mas ele tinha isso aqui no peito. Eu tento desenhar a runa. O cara está ali do lado. Eu vou ali ver. Mas eu não quero que o mestre vá até lá. Eu escutando isso, eu vou lá também. Eu conheço e reconhecer, então. Faz um teste de history, por favor. E acho que o senhor... Acho que ele não me deu o poder de cura. O GBD está de... Foda-se. Ninguém me falou nada para mim. Foi um trovão. Não, você acordou. Você está escutando tudo isso. Toda essa comoção. Ele só escolheu não ir lá. Ele está com ele ali. Não é como se tivesse só caído um raio. Um cara morreu. Um cara morreu. Debe, 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 debe. O que foi? Vai lá, debe. Pode ser com vontade? Não, eu quero estar. Pode, pode. Pode. Tipo, Itaia, vamos lá. Tipo, Itaia, vamos lá. Tipo, Itaia, vamos lá. Foi? Onze. Onze. Vamos lá, vamos lá. Cara, você chega lá. Você vê essa runa. E na hora isso te remete à coisa demoníaca. Isso tem a ver com algum demônio. Tá. Mas é... Tudo bem, eu identifico que é uma runa demoníaca, mas... É... Eu sei qual que é o propósito daquilo? Cara, você saberia que isso é quase como um aviso. Tipo, presta atenção. Você sabe que essa runa não foi nenhum efeito que foi feito com esse cara. Ela foi pra transmitir uma mensagem para alguma outra pessoa. Tá. Então, quem que tá do lado aqui? O GBD tá dormindo, hein? Eu fui ver. Tô aqui. Eu vou dar uma olhadinha também. Então, eu falo feio na situação. Você reconhece esse símbolo, Broca? Você sabe que cada demônio teria um símbolo específico. Uma coisa que você sabe que os outros sabem também é que o primeiro passo pra se caçar um demônio seria saber o nome dele. Enquanto eu saber o nome. Você sabe que isso se remete a um demônio específico. Você não sabe qual. Eu consigo tentar falar alguns pesadelos. Isso se remete a um demônio? Santuílio, é um demônio. Senhor, tem um demônio aqui. A gente pode caçá-lo finalmente. Exato, Orson. Mas isso daqui não foi nada contra esse homem específico. Isso foi uma mensagem. Uma mensagem? Sim. Creio que é uma mensagem pra nós. Ora, esse demônio deve estar se sentindo intimidado pelos dois escolhidos de Alien. Faz um check de wisdom. Eu vou começar a falar em... Encostar na runa e falar em abissal. Pedindo para os pesadelos revelarem. Ele tá bem? Peraí. Primeiro, faz um save de wisdom, na verdade. Save de wisdom. Você começa a falar em abissal? Sim. Mestre, mestre. Ele está bem? Olha a língua que ele fala. Deu 25. Cara, você encosta a mão na runa. Na hora que você encosta, uma energia azul sai do seu corpo e começa a brilhar aquela runa. E você, do nada, a sua visão fica escura. Fica turva. E você tá vendo através de olhos que não são seus. O que eu vejo? Você vê o que parece ser uma cidade. Uma cidade pequena. Você vê a tempestade caindo. Vejo uma cidade. O que te indica que é uma cidade perto daqui. Tempestade está caindo. Provavelmente é aqui perto. A região parece ser no mesmo clima. Você vê o mar. Eu vejo o mar. Você vê um porto gigantesco. Um grande porto. E você tá vendo. Você tá andando por essa cidade. Até que você percebe que alguma coisa tá errada. Parece que... Quem quer que você esteja vendo através dos olhos, percebe a sua presença. Olá. Olá. Acho que não é hora de se esconder. Vejo que minha mensagem chegou para você. Chegou sim. Por que não vem contar mais sobre sua história pessoalmente? Ai, ai, ai. Eu passei tanto tempo. Tanto tempo. Na escuridão. Que agora eu quero levar pessoas para essa mesa na escuridão. Eu quero que elas sintam o medo que eu senti. Vai ser divertido. Eu te vejo. Quem quer que seja. Na terra dos sonhos. E a conexão se desfaz. Estamos enfrentando um demônio que mexe com os sonhos. Conhece algum do meu treinamento que eu tive lá com o Alaric? Sim. Eu tenho ciência lá do... Não sei se era o Grimorio que tinha um livro do... O Demonicon. Sim. Possui esse livro. Seu possui o livro? Ele possui esse livro. Sim, ele possui o livro. Eu sei disso. Mas assim... Eu tenho alguma recordação. Eu cheguei a... Sim, sim. Esse livro era utilizado várias vezes. Para que servia esse livro? Vinha o modus operandi de um demônio. E ia fazendo aquela referência cruzada ali até chegar no nome. Porque era isso que vocês precisavam. Antes de chegar no nome, o demônio é basicamente imbatível. Entendi. E eu me lembro, por exemplo, eu não lembro de todos os demônios. Mas eu pelo menos lembro o processo de como chegar no nome dele. Sim, sim. O processo é avaliar os poderes, o modo de operação do demônio, o jeito que ele fala, o jeito que ele age, o jeito que ele deixa as vítimas dele. É avaliar o que ele faz, porque cada demônio tem seu jeito específico de agir. E eu consigo ligar alguma coisa, algum demônio com um sonho específico? Faça um check de history. Esse o DC é bem alto, tá? Pode jogar alto. Não deu 4. Não deu 4 a mais. Deu 14. Cara. Você lembra de ver uma passagem específica? De um demônio que mexia com os sonhos e os pesadelos das pessoas. Um demônio que se infiltrava no plano dos sonhos e atormentava as vítimas dele por lá. E você lembra de onde estava o nome dele na folha. Só que tá borrado. Você não lembra do nome desse demônio. Mas você imagina que se trate dessa criatura. O que você sabe é que essa criatura é mais forte no plano dos sonhos. No plano material, sabendo o nome dele, ele é extremamente fraco. Tá. Bem... Eu reconheço a cidade da visão, por acaso? Não. Você não reconhece, sim. Mas você sabe que é uma cidade da região. Jebedaia, o que exatamente você viu? Eu vi através dos olhos dele, eu acredito. Ele estava vagando numa cidade, provavelmente aqui perto. Eu podia ver o mar. E as nuvens de tempestade. O que te chamou a atenção é que os portos da cidade eram bem grandes. Existiam grandes portos. Eu conheço, pela descrição eu reconheço esse porto, alguma das viagens que eu fiz. Faz um... Faz você... Um teste de perception. Pra gente ver o quão bem você... Quanto de informação sobre a cidade você consegue passar pro... Hélion. Pro Hélion não, né? Não é mais Hélion. Agora é o Arcel. O Penitente. Deu 25. 25. Cara, você descreve a cidade e na hora a descrição dele da arquitetura, dos portos, das ruas... É Tidewatch. É a cidade que fica no sul do continente, uma cidade portuária. Eu conheço essa cidade. Diga. Tidewatch. No sul do continente. É grande. Ela fica um pouco mais proeste. Ela fica bem na pontinha, assim. Era pra lá que nós pensamos em ir. Se esse demônio instalasse, a gente tem que proteger a cidade. Ele parecia sedento por matar pessoas. Bem... Diz ele que passou tanto tempo na escuridão, que ele queria levar os outros pra lá. O problema é que agora é Hélion... Clássico conto de pirim-pim-pim de gente que acha que sofreu demais. Por azar dele, a Hélion voltou. Você não conhece o meu sofrimento. Bem, durante meu treinamento com o Alaric, eu me recordo de um demônio que mexia e entrava nos sonhos e pesadelos das pessoas. Eu não me lembro, infelizmente, do nome dele. Porém, uma coisa é certa. Ele é muito mais forte no reino dos sonhos. Se soubermos o nome dele, ele fica praticamente indefeso. Ora, precisamos descobrir esse nome a todo custo. E como a gente descobre o nome dele mesmo? Onde estava o tal do caderno? Não faço ideia. Eu lembro onde que ele deixou? Faz um teste de HISTOR. Esse daí é importante. Vai, vai, vai. Vai, vai. Esses guidance não deviam rolar, né? Devia. Pra puxar na memória. Eu pergunto e eu já taco, entendeu? Pra incentivar. Vai, lembre. Vai, lembre. Eu bati a cabeça no barco. Cara, tem três opções de lugares. Com certeza foi num templo de alien. E isso não há dúvidas. Ele falou. Ele tinha falado. Peraí, peraí. Eu vou gastar um só three points. Você pode refazer esse teste. Vamos, seu. Faça o teste agora. Ele não deu mais uma chance pra você. Vamos que eu der de alien. Cadê o Silver Barbies embutido? Ah, sem guidance. Só um minuto. Não rola ainda. Pode ser com guidance. É, você tá refazendo o teste. É com guidance. Não rola ainda, calma. When you make an ability check, mano. Pode ser. Eu vou deixar. Pode, pode. A alien. Cara, eu vou deixar você usar essa habilidade pros... Como você gasta alguma coisa pra fazer? Tá bom. Pode assistir Silver Barbies. Logan, vá com a benção de alien. Só que é pros seus amiguinhos refazerem teste, tá? Não vai querer que o inimigo... Não, mas não pode fazer. Era só pra mim. Tá, mas não mudou muita coisa, na verdade. Você não é fiel o suficiente a alien ainda. Cara, tem três opções. E as três opções podem ser bem plausíveis. Tem um templo que fica no sul do continente. Fica numa região perto das montanhas ali. Gente. Tem um templo que fica perto de Velorion. E tem um templo que fica perto de Dracon House. Então tinha um templo em Velorion. Perto. Perto o suficiente. Olha, eu posso ter tomado muito suga-suga na cabeça. Mas eu acho que ele falou do lugar onde eu tava. Porra do caderno. Eu acho que era no templo dele onde a gente tinha ido. É, que seria o no sul do continente. É do sul do continente. É, nas montanhas. Tipo, vocês conseguem olhar e ver as montanhas onde vocês estavam. Temos que voltar ao templo de Ilion. É muito fora do caminho pra Tidewatch? O templo, ele é um pouco pro norte. Tidewatch é pro oeste. Assim, não é um desvio enorme. Mas vocês teriam que fazer um L. GBDAI tem cara de que se faz L, né? É porque o L é só um ponto de vista. Quando você gira o L, você consegue ver o mistério de Ilion. É lá o caminho. Obrigado pelas suas informações. Era o L esse tempo todo, cara. Vamos. Vamos passar pelas montanhas. Mas é uma opção provável. Vocês ainda não deram long rush, tá? Tá na madrugada. Vamos dormir. E daí a gente vai. É sua vez de vigiar agora. Não. É sua vez de vigiar. Não. Rola um D6 aí, GBDAI. Não consigo dormir até agora, velho. 6. GBDAI, você tá ali. Você dá uma... E você não consegue dormir. Tá pesado. Sabe o olho pesando? Aquele... Eu consigo notar que eu tô em perigo de sono? Oi? Eu consigo notar que eu tô em perigo de sono? Não, não, não. Sabe quando você tá assim, tipo... Só olhando. E quando você vê se já tá dando umas pescadas? Tá. Sabe quando você tá com o celular aqui e de repente ele cai na sua cara? Eu preciso que você faça um wisdom save. Por favor, GBDAI. Vamos nessa. 19. 19. Você é resilient, tá? Eu não sou resilient, eu sou druida mesmo. Ah, eu sou druida. Você consegue se manter acordado. E você sente que tinha uma energia quase que... Ele só sorri e fala, hoje não. Puxando você. Só que você olha pro lado, você vê os seus dois companheiros dormindo. Só o nosso querido Aldrich que não está. Eu preciso que os dois façam save de um. Eles tão dormindo de boa, assim? Ou eles tão... Tão dormindo. Sabe cachorro quando tá sonhando que... Você precisa dar tudo podre. Eu preciso ter que salvar o Rogan no primeiro dia dele. Fala de novo. Faz o olho. Ele fica vermelho. Ah, só um detalhe. Depois que ele saiu, ele pintou metade da cara dele de prata. Porque ele não é pra ficar parecido com o Aldrich. Só que ele não é digno ainda, só metade. Quantos deu o seu? 4. Marcos, tem o dom de estragar os personagens, né? Pode deixar que o mestre resolve. Meu querido... Arcel. Você abre os olhos. Que bom. Você tá ali na praia. Só que tá tudo quieto. Era sua guarda agora. Alô? E você dormiu. De novo? E você olha pro lado. E você vê o Aldrich morto no chão. Você falhou. Ele vai me matar. Você falhou. Eu vou correr pro lado. E do nada você começa a ter visões... De um templo de alien. E você vê o Aldrich morto no meio desse templo. Você falhou. Você acorda. E você vai ter um ponto de exaustão. Quando você acordar, você vai ter um ponto de exaustão. Pelo pesadelo. Você, meu querido. Você lembra... Esse pesadelo fica repassando na sua cabeça. Você lembra de uma missão de caçada em que você foi. Que você não tava sozinho. Tinha mais dos discípulos de Aldrich com você. Mas vocês fizeram algo equivocado. Vocês não seguiram a risca o que era passado. E só você voltou. E isso... Você fica revivendo aquela cena na sua cabeça várias vezes. Você também vai ter um ponto de exaustão no próximo dia. O que isso significa é que vocês rolam tudo com menos um. E vocês acordam no dia seguinte, senhores. Long Rest, então. Sim. Long Rest. Porra! Long Rest. Vocês estão bem? Da guarda. Os pontos de vida temporária do paladino foram embora. E nunca mais irão voltar. Não tem mais paladino. Agora você só terá o HP temporário de ilha. O senhor está vivo? Está. Eu tive um sonho terrível. Você é o criador do universo, Chip. Eu vou usar a DruidCraft para ver se a previsão do tempo é de chuva hoje. Cara, é a primeira vez que você não consegue prever o tempo com a DruidCraft. Olha só. Olha só. Está zoado demais. Eu consigo saber se isso quer dizer que o demônio ainda está perto? Por aí, assim. Assim, isso quer dizer que tem alguma coisa errada. Tá. Alguma coisa está errada. Por quê? Você disse que você teve ideia. Porque a minha magia não funciona. Bem. O clima ainda está sendo afetado. Demônios tendem a afetar o clima. O Elion dá uma risada na cabeça da sua magia. Quando a sua magia funcionou? Eita. É fácil, né? Não está no jogo. É, né? Morto não fala. Você que deixou o Elion na sua cabeça. Foi eu, meu. Eu falei para cortar a mão, GPTai. Eu devia ter cortado a mão. Vamos lá, então. Nesse momento, você escuta uma voz na sua cabeça. Bom dia, Gebedaia. Bom dia, Brigitte. Gebedaia. Você deseja que eu silencie as vozes na sua cabeça? Isso quer dizer que elas estarão mortas para sempre? Não. Só baixando o volume para zero. Agradeceria, sim. Por favor. Você vai escutando o Elion gritando ao fundo. Gebedaia. 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 Eventualmente, eu teria que trazer o volume de volta. Mas, por enquanto... Obrigado, Brigitte. Acho que teremos uma boa relação. Começou melhor já. Você deseja saber a previsão do tempo hoje? Sim, por favor. Sinto muito, Brigitte. Para o dia de hoje. Isso parece ser um desagradável para você. O que é o estático, Brigitte? A estática. Que estática? Obrigado, Brigitte. Eita, o cara bugou o chat de pedido. Tô começando a ver por que aquele cara era maluco. Não dá para saber se vai chover hoje, não. Vamos para as montanhas. Vamos em direção ao... E o templo de Eilio, né? Não há sentido em irmos direto para a Tidewatch. Sem saber nada sobre o demônio, seria suicídio irmos a Tidewatch. E a boa notícia é que não podemos dormir, eu acho. Senão seremos vítimas do demônio, não é? Vendo as montanhas, a gente consegue dizer quantos dias de viagem temos a frente? Um dia. Um diazinho. Vocês iam chegar lá no pôr do sol. Ah, então bora. Vocês vão sair? Com certeza. Eu dou tchau para os marinheiros. O barco ainda está de pé. Está meio tortinho, eles estão tentando voltar, Eleanor. Tortinho para a direita. Tá bom. O capitão do interior do barco, ele chega... Senhores, agora vocês conseguem ver ele melhor, ele é um homem negro, gigante. O cara é um armário. Grandão, se ele está usando uma boina, sobretudo comprido, ele chega. Senhores... Vocês salvaram a vida de todos os meus marujos. Salvamos mesmo. Temos uma dívida com os senhores. Obrigado. Sempre que precisarem, encontrem a gente em algum dos portos. Como se chama, capitão? Meu nome é Curtis. Muito prazer, Curtis. Sou o GB Daia. Prazer. A paz de Alien para você e seus marujos. Amém. Isso. É por aí mesmo. Começa com um ano, né? Ah, de Alien. Quem sabe a gente não faça o símbolo do nosso barco. Se a gente fizesse... Uma homenagem. Já é por aí, se a gente fosse fazer os X-Men de Alien, seria os... Amém? Eu gostei da sua expressão, GB Daia. É o nome do nosso grupo. Amém. Capitão, eu tenho certeza de que Alien ficaria muito feliz de ver seu símbolo estampado no barco. Com certeza iremos. É a mensagem de que o criador está voltando para a sua criação. Olha, há dois dias atrás eu não acreditava nisso. Mas depois do que eu vi... É difícil. Já somos três, então... Se puder colocar... Ele é um cantinho pequenininho. GB Daia, eu não quero me misturar com esse pessoal. Você é bom no fundo. Eu sei. Eu só não sou lunático. O senhor, o senhor quer que eu jogue o fogo dele? O GB Daia, ele faz parte de um plano muito complexo para nós. Ele tem uma bolinha de fogo na mão. Mas eu tenho certeza de que Alien tem tudo sob controle. Por enquanto, o GB Daia serve como equilíbrio do grupo. Ele... O símbolo que iremos entalhar em nosso barco vai ser mágico. Quando precisarem que a gente venha, basta chamar. Faz o olho. O símbolo irá brilhar e nós iremos até a localização de vocês. Até o porto mais próximo a gente não consegue entrar com o barco na terra. E o Bruno conseguiu achar o jeito do barco. Muito bom. É só chamar. Obrigado. Não hesitem. Capitão. Vocês foram muito gentis. A gratidão é eterna. Agora vamos, temos uma grande jornada pela frente. Quer que eu leve a sua mochila, senhor? Não precisa. E você vê que ele vai para trás. Tem uma mesa ali na praia mesmo. Ele abre o mapa que vocês pegaram do capitão. Ele estava vendo o que era para ser aquele mapa. Com licença, capitão. É, pois não. Podemos pedir um favor. Diga. Você empresta esse mapa para nós. Por que vocês querem o mapa? Temos um interesse nesse conteúdo misterioso. Ao que tudo indica, o poder misterioso de Alien se esconde nessas estradas. Faz um persuasão. Shibedaya. Jogue o fogo das fadas. Para mostrar ao capitão o que nós estamos fazendo. Que ele é um pro que ele é de sorte. Quanto que deu isso aqui? Um. Ah, que legal. Pelo menos agora eu tenho... Consigo enxergar esse dado. É um mesmo. Pelo menos agora eu tenho um Spazlota que volta no short rest. Mas a que preço? Doze. Doze? Doze. Obrigado. Bom, esse mapa está em branco mesmo. Eu vou acender o mapa. Obrigado, capitão. Na hora que ele está entregando, você acende o mapa. Opa. Mas eu não posso gritar porra de medonha. Você que pediu. Oh, que ódio. Eu não posso gritar porra de medonha. Ele olha para o mapa. Vocês veem que ele passa uns 30 segundos encarando esse mapa. Ele fecha. É seu. Obrigado, capitão. Você pareceu interessado no que tem ali, homem. Conhece essas linhas? Não sei para onde levo. Já navegou para lá. Para os geleiros ao norte. Já navegou para lá? Já naveguei por tudo que há para navegar. É de difícil acesso. Sabe que perigos tem por lá? Isso daqui é marcado na terra. Mas sim, é difícil acesso. Sabe que perigos tem por lá? É provável que a nossa jornada nos leve para lá. O clima. É o principal. Obrigado. Muitos morrem congelados antes de qualquer criatura possa interferir. Obrigado, capitão. Tenho certeza que... Ele, um cuidarado, é nosso. Ele foi meio desbochado. Eu falo meio desbochado. Viu, Arcel? Ele foi meio desbochado. Por trás de toda brincadeira, há um fundo de verdade. Quando o senhor quiser. Perceba o quanto o coração de Jebediah se sente vazio. Ele procura a presença de Alien, mas tenta fugir ao mesmo tempo do carinho. Eu acho que na verdade é porque minha esposa e filha foram tomadas de mim um tempo atrás por um pesadelo, né? E eu só tenho duas entidades diferentes falando na minha cabeça o tempo todo. Alien pode te tirar dessa, Jebediah. Veja bem, eu tô me segurando por um fio, cara. O nome desse fio é Alien, Jebediah. Você perdeu, Felipe. Você perdeu duas vozes. Uma terceira voz na minha cabeça agora. Alien é a única voz que a gente precisa. Conte-me mais, senhor, por favor. Peraí que eu preciso admitir o rapaz no grupo. Rogan, seu conhecimento sobre demônios é impressionante. Seu currículo com... Falou aqui a palavra. Seu currículo com o Allerick também é admirável. Seu link de dinheiro. Seria uma alegria enorme para nós, caso você aceite nossas condições de trabalho. Se você se juntasse ao grupo. Não tem pagamento. A recompensa virá do próprio arquiteto. Se você tiver fé, é o suficiente para pegá-la. Meu único propósito na vida é matar demônios. Isso é o que vamos fazer. Certamente. Então, eu vou me juntar a vocês. Vamos nessa, então. Formamos o Amém. Você ia gostar de Spectral Hollow. Anotado. Foda-se. Vocês começam a seguir viagem? Sim. Com certeza. Perfeito. Preciso que todos vocês rolem um D6, por favor. Nunca é survival. Cinco? Eu acho que cinco é, né? Seis. Cinco é. Seis. Garantia. Recarregou, abre. Foi, é bom. É, encontro. Lá veio o dragão agora. Cara, vocês estão indo. É aprovação de alien. É. Começam a seguir pelo meio da floresta. Até que vocês escutam algumas águas. Agora vocês estão na floresta densa já. Vocês já não conseguem ver a montanha, por causa da copa das árvores. Vocês escutam uma movimentação no meio do mato. Atenção. A árvores caindo. Parece que tá vindo de longe. Você escutou um estalo. Se fosse um raio. Todos apóstolos. Ai, ai, ai. Eu vou invocar um pesadinho. Eu vou usar o meu escudo da ferinheira. Tchola. Vocês façam um Perceptions, todos vocês. Quem não me deu. Tá vivo. Quem não me deu. Treze. Não me deu. Deu dezenove. Só que eu dei um doido em segunda. Ah, eu não tenho mais o escudo da ferinheira. Deu dezessete. Melhor número do Brasil. Deu sete. Não, eu não tenho que duro. É. Era o melhor número do Brasil. Tenho dois joias depois que eu escuto. Cara. Vocês estão ali andando, vocês escutam aquele... Vocês veem uma árvore na frente de vocês. Caindo, estoura aquilo. Vem aquela onda de choque. E você escuta uma movimentação vindo na direção de vocês agora. E vocês veem uma criatura gigantesca. Uma criatura reptiliana. Só que sem asas. Um lagartão enorme. Mas quando eu digo enorme, não é uma criatura de dois metros. É uma criatura de uns dez metros de comprimento. Por uns dois, três de altura. Correndo por entre as árvores. Parecendo assustada, desesperada. E ela tá com... Ela para. Na hora que ela para... Os olhos viram pra vocês. Vocês veem dois olhos. Brilhando azul no meio do mato. Essa criatura com a boca meio aberta. Uma boca meio de... Lembrando de um crocodilo. Meio misturado com um dragão. Assim, vocês veem uma baba escorrendo da boca dessa criatura. E essa baba com algumas faíscas de eletricidade. Caindo da boca da criatura. Aquela baba cai no chão. O que quando encosta no chão, descarga elétrica. Parece que toda vez que a criatura pisa no chão, uma descarga elétrica diferente acontece. E eu preciso que vocês vá na iniciativa, por favor. Ai, meu Deus. Santuírio. Será que é mais um tiro na história do teleporte? Esqueci que eu vou. Foi bom. 20, natural. 15. Agora um total de 23. Vamos lá. 12. 5. Ai, 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 ai. Que bicho. Vamos lá. Rogan. 5. 15. 12. 23. Então. Gebedaia. 15. Quanto deu seu rolo? 5. Ah. Rola um D20 pra mim, hein, Felipe, por favor. Que lindo assim, ó. Oito. Vamos lá. Gebedaia. É o seu turno. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar a minha ação para criar pontos de anomalia. E eu vou motamorfar o meu pesadelo. irá ficar maior e mais agressivo. Você vê se aquele pesadelo aparece. Cara, você vê uma criatura completamente diferente de tudo que você já tinha visto. Parecendo um... Cara. Quase como um esqueleto segurando um machado gigantesco com um pouco de carne ainda caindo do corpo dele. E ele aparece com um machado e ele cresce. Uns 4 metros de altura. E eu vou usar a minha ação bônus para comandar o... E ele sai... Quero fazer dois ataques. Vai com o machado para cima da criatura. Deu 14 e 17. 14 e 17? Nenhum deles acerta. Então eu só vou tentar achar um lugar mais seguro ali. Me esconder atrás de alguma árvore. Se moca um pouquinho. Faz um stealth, por favor. Opa. 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 Seria a mesma coisa que o cara batendo com um machado numa pedra. Aldrich, você. Eu usarei o Totem da Esperança de Alien, que é o Beacon of Hope, para dar vantagem em qualquer Wisdom, sejam em todos os meus companheiros e curá-los com máxima potência. É isso? E vou me reposicionar para ficar mais distante da criatura. Faça um stealth também. Não deu. Foi 3. Nesse momento, a criatura sai correndo para frente. Cara, dragão de Komodo correndo para frente, babando em tudo onde ela pisa. Raios. Pode fazer um ataque de oportunidade com o pesadelo. Oh, boa. Deu 18. 18? 18. Acerta. Acerta. A gente tinha subido o dano do pesadelo, né? Número que saiu aqui. 3. Que desgraça. Deu 4 no dado. Um total de 9 de dano. 9. Slash. Pega. Enquanto ela está correndo, ele consegue acertar o rabo dela. Você vê que tira um pouco de sangue. O sangue, de novo, ele cai no chão. Parece que jogou um monte de estalinho no chão, assim. Aquilo estala para tudo quanto é lado. E a criatura vai seca para cima de você. Que isso? Santo ilho. Primeiro ataque. Ela chega com a boca aberta, assim. Cara, ela morde a árvore com você junto. Caralho. A criatura é maior que seu pesadelo, tá? Tá. Nossa, vai dar o quê? O pesadelo está healed nesse momento. Nossa. Em categoria de tamanho, mesma coisa. Mas ela é gigantesca. É... Deu 24 para acertar. Acerta, né? Cadê o shield? Para 24 não vai, né, filhão? Não vai dar. Não vai estar dando. Você toma. Você toma 24 de piercing damage. Com a criatura te mordendo. Eu tomo alguma coisa. Alguma coisa de sonho. Eu preciso que você faça. Ah, não. Ela morde você. E com você ainda preso na boca entre árvore, ela fecha mais a mandíbula. Vai fazer mais um ataque. Eu não preciso fazer. Eu não sei. Não. Deu 22 para acertar. Ah, acerta. Não foi agora que você usou o shield. Calma. Conta. Deve para ouvir o cérebro do Felipe que foi nessa conta. 17 mais 5. 17 mais 5. É que druido não usa armadura. Você toma 37 de... De piercing e bloodening damage. Eu que estou inconsciente. E você está preso na boca da criatura. Você vê que ela vira para o lado. O GBDI está preso nos dentes dessa criatura. Inconsciente? Inconsciente. Não está. Foi engolido. 62 de dano. Arcel, você. Eu? Com 24. Não é o... Ele já foi. Já foi? Já fui já, cara. Ai, caralho. Que desespero. Você vê se a criatura com um raio sendo... Ele está... Cara, a criatura está pistolaço. Eu estou vendo que o criatura está pistolaço. Ai, caralho. Não tem nada para fazer. Eu não posso jogar na bola de fogo. Porque ele está puta na boca. É uma falha. Se tivesse pego o Healing World... Você acorda... Ah, pegou. Olha só. Não, não usa. Tá bom. Eu vou usar. Não pode fazer, cara. Pode fazer. Faz teu turnê, cara. Eu vejo que ele está inconsciente e assim... O GBDI está apagado. Eu quero proteger ele. E joga um Healing World de... Você acorda, o GBDI está vendo. Você olha para baixo. Você está chacoalhando. Você olha para baixo e vê três dentes. Você está preso. Obrigado. Você está num grapple. Estou num grapple. Você tem que... No seu turno, você pode tentar escapar. E nesse... Quando, depois que eu faço isso com a minha ação... Eu vou... Pensar forte. E mandar um Mind Sleever nele. Ele tem que fazer um save de inteligência. Mas... Falhou, miseravelmente. Então é 2d6. E vou correr para longe dele. Ele toma 10... 10 de dano. 10 de dano. Você vê que a criatura... E eu... Vou atrás do Aldrich. Senhor, senhor. O Rogan, você. Tá. Então eu vou correr. Você vê... O Arcel, curando o Gbedai e correndo para cima do Aldrich. Vai dar certo. Vai dar. Tá. Não, eu vou correr. Então, em direção da criatura, né? Põe a espada e... Vou fazer o primeiro ataque. Manda. O ataque é com menos 1 também, né? Tudo com menos 1. Eu tenho Hellish Rebuke agora, cara. Esqueci. Porra, Gbedai! O primeiro ataque... Primeiro ataque deu 17. 17 não acerta. Que merda, hein? Segundo ataque... Pegou. Deu... 21. Acerta. Muito bom. Lembra se você tirou 19 no dado? É, o 19 no... Mas daí... Conheça a opção daí. Como é que funciona? Quanto que era para ter dado? Não, daí era para ter dado agora... Deu 17 no dado. Como se fosse 16 no dado. Mas eu digo, por exemplo, assim... Para crítico, não dá nada. Mas 1 e 2 não rola igual? Ah, eu não lembro. É, mas é no dado. É o valor no dado. Ah, no valor no dado é como se você tivesse... Ptr 20. Mesmo que você tenha menos 1 é crítico. Champion, rola 1 e 2. Ah, por causa do... O Takashi ajudou a fazer essa ficha? Não, eu só li não. Peraí. O que você tá falando? Quando que rerola 1 e 2? Tem um fighting style, que é o Great Weapon Fighting. Que você rerola 1 e 2 se você estiver usando armas versáteis ou pesadas. Mas eu acho que você tem que usar versáteis com as duas mãos. Tá, depois... Mas é long sword, pode. Long sword, é, mas não sei se... Mas você tá com escudo? Não, tô com a long sword. Mas você não tem escudo? Não. E você tem um Great Weapon Master, você não tem? Sim, provavelmente. Que cara estrago. Ele usa uma long sword sem escudo. É um caçador de demônios. É um D10, né? Tá. Podia ser uma Great Weapon Master. Um D12, né? 2D6. 2D6. Mas calma, a gente comba isso aí depois. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Nosso tipo de consultores vai até você. Deu... Deu... 13. Cara, você vê o Rogan correndo com a espada pra cima daquele... Ele vai... Enfia no lado da boca, da mandíbula. E puxa, sai sangue. O sangue de novo... Estilhaçando pelo chão. Deu action surge, deu pra atacar... Mais duas vezes. Saiu de casa pra jogar D. Como se faz, né? Tá, deu 19 no dado. Crítico. Pode rolar o próximo ataque já. Que daí se rola o dado de dano tudo junto. Tá, deu o segundo ataque. Vai ter um natural. Deu um natural, derrola de volta. Você pode rolar de volta. Cara, que classe maneira, velho. Deu 15 e acertou. Acertou. Deu 15 mais 7. Mas eu rolar no dano, não é no acerto. Ah, é no dano. Tá, então. Só tem o crítico. Só tem o crítico. Tá certo, né? Ah, é só... Ah, tá. É, se você... Tipo, se no dado de dano você rolar um ou dois, você pode rolar de novo. Entendi. Pode o dobro de dado. É um D10, né? É, mas... Esse aqui é o D10. 2D10, no caso. Vai. Deu... Ah, não sei o que foi. Deu 8. Mais 5. Deu 13 de volta. 13. De novo. Você tira a espada, empia de novo. O cara parece que sabe o que tá fazendo com a espada. Essa criatura, ela remete uma criatura demoníaca. Aham. Você vê que o fato da carapaça delas parecer escura, 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 te remete a uma coisa do abismo. Aham. Nesse momento, é o nosso querido Gebedaia. Gebedaia. Você tá preso. Você tá grappled. Meu novo braço. Ele vai virar uma espada. E eu vou usar pra tentar atacar a criatura. Você não vai tentar sair do grapple, você vai só tentar. Com o booming blade. Cara, você pode tentar, você tá com o teu braço e aí tá pra dentro da boca, você pode tentar enfiar no céu da boca. Boa, excelente. Você não vai tentar sair? Calma, cara. Uma coisa de cada vez. Deu boa. Deu 17 mais 7 pra acertar. Acerta pra caralho. Deu uma long sword. Deu um D10. Mais um D8 do booming blade. Deu 10. Mais meu wisdom. Deu 14 de dano. Pega e enfia aquela espada, sai pelo topo da cabeça da criatura. Você puxa e ela fica mais pistola. E eu vou usar minha ação bônus agora pra virar um misto de sombras e chamas azuis. E sair da boca da criatura com miste step. Chique. Você pode usar miste step pra sair de grapple, né? Sim. Bônus step é um teleporte. Você pega, você olha pra ela. Você faz em sombras o negócio e aparece no chão lá. Tem alguma árvore mais alta que a criatura? Tem. A criatura não é muito alta. Eu quero tentar ir pra uma árvore mais alta que a criatura. Ela tem que tentar subir um pouquinho pra me pegar. Tá. Você aparece em cima de uma árvore. Ela, nesse momento, como você não tá no chão, ela parece ignorar você completamente. Mais quente. Aldrich, você. E eu não posso usar meu pesadelo. Porque eu usei minha ação. Eu vou ver o Gbediah. Vou esqueletar. Escapando das garras. E o Arcel tá correndo pra cima de você desesperado. Tô monstro. Se a besta andar, ela toma dois de oito. E eu vou usar Healing Word no Gbediah. Cura 19, Thiago. Caralho. Por causa do Beacon of Hope. É o Healing Word nível 2. Mais o poder de Alien. Caralho. Pera, então ele curava todo? Eu não sei como esse poder funciona, mas ele parece bem forte. É o Healing Word, que é o dado inteiro, mais o modificador, mais a benção de Alien, do discípulo da vida. Mas é só magia de cura sua? É as magias de cura. É, sim, são minhas. Cala a boca. Ele curou 19, cara. Cala a boca. Não. O teu próprio Beacon of Hope, sim. É todas as... Até onde eu sei o Beacon of Hope, é todas as magias de cura. Não, mas não tem retroativo. Maximum number of hit points possible from any healing. Beleza. E como eu tenho uma ação sobrando e uma kentrip, né? Eu preciso fazer o que eu preciso fazer e convocar a chama sagrada de... 22, não sei. Tá bom. Próximo. Nesse momento é a criatura, ela vê vocês dois juntos, ela sai correndo, você tem um ataque de oportunidade. E esses estagiários, velho? A gente não tem problema. 20, natural. Isso! Caralho, rapaz! Pode rolar dois de 10. Que desperdício, o cara criou com 19 e rola um 20, cara. Weird flex. Era um momento flex, velho. Oi? Ah, o boom blade tomou dois deu de dano que ele saiu correndo. Ah, é verdade. Ele se mexeu. Foi avisado. 10 de Thunder Damage. 10? 10? Cara, muito ruim fazer isso no celular, cara. Deu 14. Mas, calma aí, 14 mais... 19. Não, 14... Dezenove, não 14 mais dezenove. Isso, 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 mas sim, foi dezenove. Isso, é mais... Cara, você pega, corta a pontinha do rabo da criatura enquanto ela tá correndo, ela explode um pouco também. Vocês veem que ela tá começando a... Parecer pegada já. Sangrando. E ela vai pra cima de você e vocês veem... A boca dela se abre e começa a formar eletricidade na boca dela. Ai, caralho. Eu preciso que você e você façam deck saves. Eu tava me lamentando, você aponta pra mim, né? Eu tava me lamentando assim, eu não vi. Vocês dois se façam deck saves. O terreno alto. 15. Ai. High ground. Não, não passei também. Ninguém passou? Não. Ai. Vai ser legal, Articel. Cada um de vocês toma 66 de lightning damage. Absorbe. Eu não tenho absorvimento. Eu estou inconsciente. O bico na vó cai, né? O bico na vó cai, né? Pelo menos não caiu o Spirit Guardians. Nem tinha o Spirit Guardians. Vocês veem o Aldo estar frito. Sentado numa árvore inconsciente. E aqui... Já vamos rolar agora, Felipe. Qual um desses aí pra mim? Ah, cara, já foi. Mas eu pensei uma parada. Três. Uau. Um sorrisinho vindo. Articel, é você. Eu vejo o Aldo de... O grande arquiteto caiu, cara. Eu vou dar Renewald. E como ele tá 5... Agora eu sou o grande arquiteto. E como ele tá... Aí ia ser um puta ponto de... 5 feet de mim... Isso é um trabalho quando eu lanço também, né? Oi? Sim, sim. Eu vou gastar um Sorcery Point e automaticamente ele vai ganhar mais... Você rola e daí você... Se você não gostar do resultado, você usa o Sorcery Point. Não gostei do resultado. Sorcery Point. Você gasta um Sorcery Point e você pode re-rolar. E eu re-rolo. Se ganhar... Gasta um Sorcery Point pra curar um a mais. O Marcos tá aprendendo a usar o Sorcery Point. E você cede pontos de vida pra ser igual. Olha, estou de pé. Evangelho! O gemidinho do Gumbel Bell, ele é universal. E de novo, eu vou pensar com força, ele faz um save de inteligência. E eu fico entre ele e o Aldo. Você vai pensar com força? Ele tirou 18. Caralho. Ele é inteligente. Não, ele só rolou muito bem. Não seria o suficiente, mas eu tenho o Shield Master. É? Passou? É isso? Rogan, você. Rogan! Prove que você quer servir ele. Eu ia ajudar a gente, pelo amor de Deus. Ele não falou nada de ele até agora. Ele serviu o seu antigo camarada. Tá, onde que tá a criatura agora? Porque assim... Ela tá 10 feet de você. Literalmente. 15 feet, na verdade, em cima dos dois. Tá. Então, eu chego nela. Eu consigo me posicionar na frente dos dois? Consegue. Tá, então eu me posiciono na frente. E daí eu vou... Vou atacar... Fazer o primeiro ataque. Deu... 17 mais 8. Tá, o primeiro pegou. 7 mais 7. 4. 4. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 8. 8. Cara, vocês veem o Rogan de novo. Vem com a espada. Ele parece se ferir golpes precisos. Não fica, tipo, se batendo com a espada. Parece que entra que nem faca na manteiga. Você entra e sai jorrando sangue. Cara, você tá lacerando essa criatura. Ela tá começando a jorrar sangue de várias partes do corpo agora. Aldo... Aldo... Não, mentira. Jebedaia. 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 Eu vou conjurar fear e fire na criatura, por favor. A criatura começa a brilhar. Dex save ela tem. A criatura começa a brilhar. E agora o meu pesadelo vai atacar ela. Vem aquele esqueleto de trás das árvores. Um esqueleto, é? Aparentemente. Primeiro ataque. Deu 19 mais 7 pra acertar. É. E o segundo ataque. Deu 15 mais 7 pra acertar. É que o fear e fire aumentou a C. Ah, entendi. Eu vou rolar aqui só pra ver o que acontece. Aham, mas vai que dá o dano. Vai que dá o dano o suficiente pra machucar, né? Primeiro deu... 7 de dano. Ah, de novo. Aqui estamos. E o segundo deu... 20 de dano. O machado... Não, não. 18. Quebra. Cara, a criatura tá... Meio cambaleando ali ainda. Tá de pé muito pela boa. Esse é meu turno. Aldrich, você. Você tá com essa criatura na sua frente. Aquele esqueleto enorme do lado batendo nela. O Rogan postado na sua frente com a espada. O que que você faz? Preciso de mais um turno. Eu percebo que a criatura está brilhando e vulnerável. E eu utilizarei a espada espiritual de Ilion. Para tentar finalizar. Parece um A. Um A. Afiadíssimo. Eu pego esse A com a mão e arremesso como se fosse uma estrela ninja. Meu Deus. 20 natural da estrela ninja de Ilion. Nem precisou falar com vantagem. Ilion é a vantagem. Você tá cora. Você tá cora. 6 de dano mais 4. 10 de dano. 10 de dano? Sagrado. Cara. Entra. Aquele A na criatura sai. Jorrando. A criatura sai. Ela vai morder você que tá na frente dela. Vamos lá. Primeiro ataque. 18. Pega. 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 15. 25. 31 de piercing damage. E você está sendo grappled. Mais um na boca dela. Não vou usar fireball hoje mesmo. Ela não vai tentar morder mais você. Ela vai tentar. Você vê que a criatura levanta e ele vai tipo... Eu preciso que você... Até. Não. É só um ataque. Gente natural. Deu tanto trabalho fazer isso, né? Ah, mas isso não dá mais dano. Só quer dizer que você é engolido. Todos já passamos por isso. O problema é que a gente não consegue ver ele mesmo. Minha criatura. O Rogan sumiu. Arcel, você. Arcel vai usar um saucer point. Não, quantos? Deixa eu ver quantos que é. Dois saucer points. E com magia acelerada. Ele vai castar Spirit Guardian. Fogo ao redor dele. E... Me responda uma coisa. O Spirit Guardian. Para você excluir um alvo dele. Precisa estar vendo ele quando você casta. Mas ele está com cobertura. Eu acho que não pega atrás de total cover. Não diz. Se é criaturas em... Foi assim. Não diz. Fica a critério do mestre. Tem uma coisa explicitamente dizendo que uma criatura atrás de total cover não é afetada por Spirit Guardian? Não. Perfeito. Normalmente quando... Defesa assim. Normalmente quando passa por volta de cover é quando a magia fala. Que nem Fireball fala que ela não passa por curvas. Fireball fala especificamente. Tudo bem. Rola o dano do Spirit Guardian. Ah não. É no começo do turno, né? E... Fica a ação Firebolt nesse. Marcel, sua iniciativa é boa. Mas lhe faltou sabedoria nesse vídeo. Aquele de carisma. Rogan. Seu turno. Tá. Você não está vendo nada. Tá. Então a primeira coisa que eu vou fazer... Nada. Ah, tá. É... Rola o dano do Spirit Guardian que ele vai tomar metade. Ele vai... Deixa eu só lembrar quanto que é. 3d8. Se o meu pedadelo fica amorfo... É... 14... Tá. 14 de Deus não tá. Você toma metade. 7. Você toma 7. Estou vivo ainda. Cara, você não está vendo nada. Nada. Você está sentindo o suco gástrico começando a corroer as suas pernas. Está até a sua cintura. O que você faz? Tá. Então a primeira coisa... Um bônus action. Second win, né? Spider shit. Spider shit. A criatura está bem pela boa. Tá. É... Ok. E... Estou com uma espada? Está. Está normal lá dentro. Ele está com fire e fire. É, você está com vantagem. Você está brilhando por dentro? Sim. Está aceso dentro. Mas ele está cego? Não, não. Pelo foi e fire, está brilhando tudo por dentro. Aí, outro vídeo. Isso é o que eu estou fazendo. Eu não pude a jeito. O espirito guarda entrou lá dentro. O espirito guarda não tem por que não entrar. Tá, deu 18. Tem que ser... Tem que ir para os dois lados? Exatamente. Primeiro ataque 18, né? Certo. 18 a 7. Nossa, a asia que vai dar esse cara. Depois o espirito guarda a longa... Deu 19. O segundo foi crítico daí. Tá, rola os dados aí. Um crítico normal. Cara, o cara critou em todos os rounds. Em todos os rounds ele critou, cara. Será que champion é... Será que... Secretly OP. Talvez a gente tenha subestimado eles por muito tempo. É que ele tem... Quando ele está com vantagem, ele tem bastante chance de crítico. Ele critica com 19 e ele rola dois dados. É... É quase 20%. É tipo, é bastante coisa. Então, o primeiro ataque deu... 6, 11. E como ele rola 4 dados por turno, é... A chance dele critar é bem alta. É bem alta. Tá, daí o segundo... No crítico posso... Colar. O 1, se der 1, você pode rolar. Pode rolar. Isso foi consciente. 14. Deu 14 segundos. 11 e 14. 11 e 14. 25. Cara, vocês veem a criatura engole o Rogan e a gente para por uns segundos. Até que vocês veem uma espada saindo da barriga da criatura para o lado. Cortando para baixo. E a criatura cai. Sem vida. E vocês veem o Rogan esticando e saindo da barriga da criatura. Aquele suco gás. No chão. Eu gostei dele, GBD. Nada mal, novato. Ele é bem impressionante, né? Sim. Eu mesmo nunca saí da barriga de um demônio. Pois ele saiu e saiu vivo ainda. Muito bom. Bom trabalho, Rogan. Obrigado. Estou impressionado, Rogan. Eu acabo de perceber que eu posso seguir viagem montada no meu pesadelo. Na garupa do esqueleto. Isso. Pigsoso, né? Veja bem. Para que fazer algo você mesmo se você pode terceirizar? É por isso que o Arcel está no grupo. E vocês estão ali no meio da floresta. É uma criatura demoníaca mesmo, né? Faz um nature. Eu vou aproveitar esse tempo. Rezar para ele. Gastar um lote de magia nível 2. E recuperar 13 pontos. Você vai saber doido. Eu coloquei um negócio do... Sabe o filme do Todo-Poderoso? Que o Jim Carrey começa a ouvir os negócios, né? Você está ali. Eu começo a falar meu negócio no ouvido, assim. Você começa a ouvir. Arcel, silêncio. Que eu estou tentando fazer um negócio aqui. Eu estou do outro lado. É, não. Você está falando baixinho. Você está escutando o Arcel falando na tua orelha. Arcel, silêncio. Eu estou me concentrando. Numa missão aqui. Senhor, o senhor está me ouvindo daqui? É, daqui a... Não, grite, Arcel. Estamos próximos um do outro. E eu estou lá do outro lado, longe. Fale o que você quer. Não, já consegui. A Elion já me devolveu meu... Ah, graças a Ilion, então. Cara, cada dia está começando a ficar... Quanto mais você espalha a palavra, mais você acorda de manhã com aquelas vozinhas na cabeça. Filho, você está querendo... Você pode dar o responder sim para todos. Vamos devagar com esse botão. O que pode dar errado? Eu conheço um homem que fez isso. Apesar dela ficar rio de meio absurdo, né? Eu tinha deixado ele aumentar quando ele ainda era médio. Aí a gente tornou ele large porque a miniatura era mais legal. Simplesmente, a gente fez uma decisão mecânica para que a miniatura era mais legal. Agora ele vira rio de... É assim que é o Wizzle de cima do... As magias dela. A minha miniatura... Nossa, a miniatura é legal. Vai ser assim. Vai ser assim. Agora só falta um enlarge para subir mais um. Para subir mais um. Nossa, aí é o pesadelo de Elion, mano. Vamos que vamos. E aí? O que vocês fazem? A gente pode todo mundo viajar no pesadelo. O que vocês acham? Sobe aí, rapaziada. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é tentar entender o que tinha acontecido com a criatura, né? Pelo que eu perceber, a gente consegue identificar a criatura como, por exemplo, algum... Se essa criatura em si, ela já existia na fauna? Faz um nature. Ô, seu moço novo. O cara chegou duas horas antes. Ô, seu moço novo. O senhor não consegue ver se tem uma daquelas runas que tinha no cara lá, igual? Não. Não. A resposta é não. Cinco. Definitivamente é uma criatura que já existe aqui. Eu posso ver se é uma criatura. Definitivamente essa porra não existe. Não é, não é. Assim, não precisa de um expert pra ver que isso não é um bicho que existe de verdade. Tá. Então procurada aí alguma runa que nem... No topo da cabeça da criatura, que é o mesmo símbolo. Mesmo do outro cara lá. Uhum. Tá. Teu amigo, teu amigo. Olha só. Saiu pro teu amigo. For a Shadow, hein? Vai ter que rolar um PVP nessa mesa daqui a pouco. For a Shadow, hein? Eu acho que é uma criatura do abismo. A gente vai encontrar o personagem de Takashi fazendo uma runa num bicho lá... Talvez tenha escapado junto ou sido convocada pelo demônio que escapou. Ou será que esse demônio que escapou tá fazendo isso com as criaturas que estão por aí? O rei dos sonhos. Bem, ele está... Você quer dizer de verdade o rei dos pesadelos? Não. Você quer dizer de verdade o nome cedo demais? Eu acho que esse nome combinava mais com ele, né? Mas tudo bem. Você quer dizer de verdade o rei dos pesadelos? Virou o Walter, né? É alto. Ele é um servo de ele. Ele ficou meio xarope. Posso trocar meu patrono? Bem, o demônio tinha te deixado claro que ele queria ser Vigar. E eles estavam seguindo. E mandando seus lacaios... Tentar nos parar. Não tem muita magia. Então, quer dizer que... Estamos no caminho certo, exatamente. Sim. E que ele quer a U com a gente. Ele quer parar o grupo enviado por ele. Temos que correr. Se ele sabe que estamos aqui, provavelmente ele sabe que vamos para o templo. E logo mais inimigos virão. Uma coisa que você sabe, se tem um lugar que os demônios não conseguem afetar, é um templo de Ele. Sim. Bem, meu mestre colocou o livro em um dos tempos por causa disso. Os demônios não conseguem entrar. Considerando que o grande arquiteto acabou de cair aqui do nosso lado, eu acho que o templo não vai oferecer mais tanta proteção quanto fazia nos antigos tempos. O que foi o mensageiro? De que você está falando, Gibetai? Foi Aldrich que caiu. Logo você vai entender. Ele não me levantou porque minha missão ainda não está terminada. É questão de tempo até você ligar todos. Ele não usou como instrumento para evitar a morte do mundo. Isso. Exato. Eu já desisti de estar com isso aí, cara. Negação. Estrema. O Gebedai está ficando cada vez mais louco. Eu falei para você que o Gebedai é uma incógnita no nosso plano. Eu sou o único que está maluco nesse momento. Mas ele faz parte do plano de Ilion. Vou fazer uma prece para Ilion pedindo para dar a sua vida. Continue pedindo a Ilion fazer uma camiseta de Gebedai. Gebedai é sensato. Eu vou começar a rezar e pedir para Ilion dar a sua vida. Vai ter que ter a camiseta do Rodrigo. Mas você pode orar em silêncio. Sem precisar falar. Mas eu estou orando em silêncio, senhor. Eu não falei nada. Ele está só pensando e você está ouvindo. Senhor, eu não estou falando nada. Marcel, você está me deixando confuso. Senhor, eu estou confuso também. Olha só a telepatia de ganho. Chique, né? Para ter os benefícios de ser o criador do universo, né? Primeiro benefício apareceu. Vamos logo antes que apareçam mais lagartos assassinos. A gente está muito longe? Não, você está na base da montanha já. A gente vai ter que passar por aquela ponte. De novo. Vocês estão pelo outro lado agora. Agora o meu pesadelo é rio último. Na época ele ainda era médio. Ele anda por cima da água. Vocês sobem a montanha, sobem. Aquele rio que tem 31 filhos. E chegam no... O sol se pondo. Vocês estão no topo da montanha vendo o sol vermelho no horizonte se pondo. Claramente o horizonte é reto, né? Porque não tem curvatura. Axe é plano. Sim. Isso, na verdade, é canon, tá? É canon. Para você que acha que a gente está zoando, é Axe é o mesmo que você vai ver. Eu acho que Toril também é plano, né? Axe é plano. Não, Toril é... Toril é redondo. É redondo. Tá bom. Até onde eu sei. Posso estar errado. Mas Axe é plano, com certeza. Tem alguns mundos... Só que os outros planos nesse universo são todos redondos. São todos os planetas redondos, só Axe é plano, né? Elion tem seus caminhos para fazer. É bom que em Toril ninguém tem dor, né? Ai, Jota, cara! Bruno, eu preciso ir no banheiro. Porque tomou Toril, a dor sumiu. É o recado dos nossos patrocinadores. Mirage Studios, rapaziada. Eu vou mijar depois. Tomou Toril, a dor sumiu. Eu sou velho, não tem direito de mijar depois. O Marcos fez eu ter que editar o vídeo. Eu te odeio, Marcos. Foda-se, a gente vai continuar... Foda-se. Deixa o Marcos lá e me mijar. Vocês estão ali na beira do tempo. Vamos entrar no tempo. Faça uma reverência para Elion para mostrar respeito. Aldrich. Com certeza, quantas reverências você quiser. Eu faço o sinal de Elion. Faça comigo, Bruno. O sinal de Elion. Como a reverência a esse lugar sagrado. Isso tinha que virar uma camiseta. Elion. Faz o Elion. É... Bem... Eu, pra ser sincero, não sou muito religioso. Não é questão de religião. É questão de uma vida. Qual vida? A vida que Elion nos proporciona. Eu entro no tempo. Você chega na porta... Trava. Eu entro no tempo. Tem também um componente prático. Se os demônios souberem disso, estamos encrencados. É por isso que os demônios não entram. Não tem envergadura. Os demônios jamais fariam o Elion. Eles não fazem o Elion. O que nós vemos no templo do grande arquiteto? Do mesmo jeito que antes. Ah, que lugar, Marv. Onde seu mestre esconderia o demonônio? Eu consigo imaginar aonde que ele poderia guardar? Primeiro você tem que fazer o Elion pra entrar no templo. Você está do lado de fora ainda, Marv. Eu tentei entrar e não funcionou. Não dá. Então eu emito e entro. Não, não, não. Não vi, não vi. Isso! Você tem que entrar fazendo assim. Não é só fazer fora. Tem que entrar fazendo assim. Eu posso explicar o porquê. Não é de graça. Eu vejo a estátua aqui. Mas a energia de Elion que vem de cima é impedida quando você se cobre pelo sinal e o poder de Elion. Entende? Mestre. Não é à toa. É uma questão prática. Diga, Arcel. É similar ao senhor, né? É similar porque é uma mensagem que Elion deixou a nós. Você pode ver os generais de Elion alinhados aqui. Ele previu que o senhor vinha e já fez uma estátua nesse tempo antigo. Exato. Todos os generais de Elion. E daí aquela estátua bem grande ali no meio do mano aleatório que segue Elion. Faz sentido. É. Ele previu o futuro. Ele sabe tudo. Ele botou o nome de Elion, não é mesmo? Que vai trazer de volta a fé de Elion pro mundo. Exato. Tem cigarro pra eu acender? Acendeu um cigarro. Você não pode fumar aqui, GV. Faz um investigador. Daí aparece que seria fumar. Depois dessa. Assim, todas as estátuas praticamente ajoelhadas pro cara que tá na frente. Cara, por algum motivo eu sempre imagino o GV da E como aquele velhinho do Family Guy, sabe? Com a vingalinha. Vem cá atrás do Stuart. Mestre. Diga. O GV da E meio obtudo. Ele não entende as coisas. Ele não entende. Porra, cara. Eu falo grosso, mano. É, mas você já falou que você já deu umas... É? Uns negócios meio sans aí que pode ser o velho do Family Guy mesmo. Deu nove. Eu gosto da criança. É com vantagem? Eu gosto da criança. Ele não protege. Ele não protege você, cara. Deu catorze. Enquanto vocês estão tipo, conversando tentando falar da estada você pega tira uma pedra do chão um tijolo e puxa um livro de baixo. Vocês veem ele levantando com o livro assim. Ele estragou o tempo. Você encontrou o Denamonamonkukong? Tá, eu abro e leio. Começa a ler. Ih, cara. Nunca é uma boa ideia ler esse livro assim do nada. Não, mas eu já conhecia. Como que é o nome do livro? As postas. O Alaric, ele era muito... Era o Denamonamikon do Alaric. É esse mesmo. Ela tá escrito Denamonamikon do Alaric. Edição dois. Segunda edição. Tá, eu vou folheando e vou procurando o demônio lá que a gente tinha achado. Faz uma investigação. Podem todos fazer agora já que vocês estão coletando. Todo mundo olhando a pasta. Eu vou usar Guidance. Pesadelos, me guiem enquanto eu procuro o nome de pesadelos. Eu digo mais alguma coisa aqui. Não é o suficiente. É oito. Eu gosto desse druidão, cara. Eu tirei o dois no dado. E um no ganho. Eu tirei quinze. Quinze total. Para um total de cinco. É o maior quinze. Deu. Os pesadelos não funcionam bem. Deu oito. Deu oito. Quinze. Vocês estão folheando, folheando, folheando até que uma coisa te chama a atenção, Marcelo. Fala assim. Fala aí. 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 Do devorador de sonhos. Daquele que causa paranoia extrema em suas vítimas, a ponto delas se corromperem e se transformarem em criaturas dos seus maiores pesadelos. Eita, porra. Faz muito sentido. Sujeitinho desagradável. Uma vítima pega por esse demônio, fica num pesadelo eterno. Toda vez que ela está dormindo, ela se transforma fisicamente no seu maior pesadelo. Esse cara tá querendo roubar meu espaço aqui nesse campanha. Parece que ele entende bastante. Assim, esse maluco, ele não tem muito acesso ao plano material. Ele usa as pessoas corrompidas nos sonhos pra fazer as tarefas dele no plano material. O que tá escrito ali parece que é o que aconteceu com aquela criatura que a gente encontrou. Pode ser que sim. Será que aquela criatura era uma pessoa que foi pega por ele? É um demônio muito poderoso, se for. Ele é dito ali como sendo extremamente perigoso. Tem o nome dele? Extremamente perigoso. Você vai lendo, você vê um nome escrito em abissal. Jebetaia. Eu não vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. Maluroc. Maluroc. Ou conhecido nas lendas e no folclore dos comuns como o bicho papão. Mas o nome dele é Maluroc. Ou também como o John Williams. Babaiaga. Eu acredito que... Não tem tanta informação ao ponto de como ir atrás desse demônio, mas de alguma maneira ele tem que ser enfrentado no plano dos sonhos. No plano material ele é extremamente mais fraco, mas é muito difícil de encontrá-lo. Bom, pelo que eu entendi, a gente tá protegido aqui, no templo. Aqui no templo estamos protegidos pelo poder de Enkel. E ele está naquela cidade lá, dos portos. Ao que parece, ele está agindo na cidade de Tidewatch. E pelo que o novato falou, chegou duas horas antes de mim. Depois? Depois. A gente sabendo o nome, a gente pode vencê-lo com mais facilidade. Sim. Aí não abençoou nós. Devemos procurá-lo no plano material ou encontrá-lo na dimensão dos sonhos? Maluroc. Como que era o nome dele? Maluroc. Adota, pelo amor de Deus. Tá, é só abrir, ler e de volta. Tá aqui. Maluroc. Maluroc. A gente já se fudeu. Maluroc, o cara ia ignorar a gente. Maluroc. O maloqueiro, vem cá, maloque. Bem, no plano material. Ele é uma criatura muito mais fraca. Porém, é muito mais difícil deixá-lo. Ele possui as pessoas? No material? Sim. Todos os demônios, pra terem manifestação física, eles precisam estar em um vaso, como eles chamam. Eu não tava nessa parte. Você não tava nessa parte. Agora, outra pergunta. Eu consigo identificar uma pessoa possuída? Os demônios tentam disfarçar. Mas uma análise é possível saber. Será que não vai ter uma runa dessa escondida no corpo da pessoa? Todas as criaturas que ele fez, tinha essa runa. Tá. Mas você sabe que os demônios tentam ao máximo disfarçar quem eles são. Entende, mas a pessoa fica com uma runa quando ela tá possuída? Eu vi no Supernétrico. Você tem que falar o nome do criador. Alguns são capazes de esconder isso. Você vai gritando o nome maluroto na cidade? Não, não, não. Isso deixaria ele alarmado. Bem. No Supernétrico, a gente fala o nome do criador do lado dele e ele faz um... Chega e fala... Alien. Ora, será muito fácil. Vamos para o Tidewater, eu tenho um plano. Alien. A gente chegou à noite? Sim. Chega, não é melhor a gente esperar amanhecer com o Alien no céu para nos proteger? Alien está sempre no céu. Ar, céu. Talvez aqui seja um bom lugar para descansar. Com certeza, Chip. É sempre bom descansar na presença de Alien. Ele está sempre ao redor de nós. Eu me sinto abençoado toda noite. Esse cara se dorme toda noite ao lado de Alien, cara. Ele está sempre com você. Previlegiado. O mestre vai dar o sermão da noite antes de a gente dormir até lá. Eu vou para lá. Não. Ouça o sermão, Chipetai. Eu acho que isso é apropriado para mim. Ouça, Chipetai. A sua alma será salva. E ele não trairá a sua família de volta. Como é que você perdeu a sua família para ele? O pesadelo pegou elas. Tá. Elas estão no abismo. Presas. Enquanto a gente não conseguir. É uma história interessante, mas... Você carregou para você. Podemos descansar? Eu acredito que todo mundo está cansado. O sermão do mestre... Descanse. Porra. Rouga. Você teve um dia difícil. Você também, Chipetai. Descanse. Todos os meus dias são difíceis. Arcel. Vá dormir, Arcel. Sim, senhor. Ah, eu pego o livro e fico com ele, assim. É para dormir agora. Não é para dormir. Não, mas... Vou dormir com o livro. Ah. Que esquisito você, hein? Bem, se perder o livro de vista, vai saber o que acontece, né? É possível fazermos uma cópia? Então, eu acredito que amanhã... Pela manhã, a primeira coisa que devemos fazer é uma cópia. Eu posso começar a trabalhar isso. Cara, o livro tem, tipo... 700 páginas. Não dá para fazer. É muito grande. Vamos nos concentrar em não perder o livro. Vamos nos concentrar em descansar. Eu ficaria acordado de vigia. Ele não dorme. Eu não duro. Bem, você pode ir fazendo a cópia, então. E cai uma luz radiante na cabeça e faz parte de novo. É o trabalho que o grande arquiteto iria querer que você fizesse. Servindo o seu propósito. Eliminando o seu maior inimigo. Eu gostaria que eu ficasse acordado no seu lugar fazendo... Arcel, vá descansar. Isso mesmo. Deixa o grande criador guiar a mão de seu escolhido. Meus tempos de monastério. Eu era o monge copista mais rápido da turma. 700 páginas serão sopro. Para qualquer word per minute. Se eu fazia aquelas letras bonitas no início do livro? Todas as minhas letras são bonitas. Claro, claro. Que idiota que eu sou. Claro. Vá dormir. Eu copiarei as páginas. O mestre é muito... Copiar as páginas é um problema. Porque duplica a dificuldade de manter as páginas inteiras. Só que daí só tem um problema também, né? O único que sabe ler abissal é o... Então vai escrever a maior parte das coisas, mas a gente só os nomes, né? Por que a gente não só... A gente só não... Só os nomes. Por que a gente só... É que a gente não... É só copiar, cara. Não precisa saber ler, entendeu? Por que a gente não guarda o livro? Ah, mas é só copiar os símbolosinhos. Ele não vai conseguir me ajudar com isso. Cara, você passa a noite fazendo uma cópia. Você copia os nomes, tipo... Copiando os símbolosinhos, assim, da melhor maneira que você consegue. Você não vai ter porra nenhuma depois. E vocês acordam no dia seguinte. Pra você tá perfeito. Bom dia! Bom dia, mestre! Vou fazer a minha prece pra ele. E futuro servo de Eil. Começa a rezar. Jebedaia, eu transcrevi o nome dos demônios. Deixa eu me dar uma olhada. A exaltão sai dessa vez. Sabe, tipo... Criança que acabou de aprender a escrever e escrevendo? Uhum. Tá assim os nomes, mas dá pra entender. É uma folha só, né? Obrigado. 700 páginas? Sim. Impressionante. Só que, na verdade, tem... Você vê que no começo tá bom, no final já tá, tipo... Eu falei que eu era rápido. Eu não falei que era bom. É, o exaustão que a gente tinha... Ela some nessa... Sim. Eu vou tentar ficar com esse, já que eu consigo ler. Fique com isso. Agora a gente tem que... Volkan, você vai guardar o demônio no mamacom verdadeiro. Vamos guardá-lo aqui. Esse é o cara que transcreveu os nossos planos. Demônio no mamacom... Assim, você consegue ler os nomes. Nenhuma garantia de que eles estão certos. De que eles estão certos. Sim. Mas que vai ter uma volátil de dados em público. Compara! Mas foi rápido Eu sou rápido com matemática Tá ligado aquele meme Você é rápido com matemática, eu sou muito rápido Quanto que é 35 mais 15? 84 Tá errado, mas foi rápido Já é um começo Agora eu posso começar a fazer o cara crachar Entendeu? Eu só faço as correções pontuais Exatamente Mas isso a gente faz ao longo das noites Pode ser Noites? Quanto tempo vocês pretendem ficar aqui? Já cansou da gente, né? Não, nós vamos sair do templo hoje mesmo Eu pretendo dormir no final do dia A minha vontade é ficar na presença de Eleon Por toda eternidade Ele está sempre com nós Mas temos uma missão para cumprir Rapaz É verdade Pra cada dia é mais difícil Seu objetivo é deixar o gente Tá batendo saudade do Hop Magos E do Coquipatos, né? A Voidwine na nossa cabeça Esse era um outro caso Ai, caramba Cara, se o GBD morrer Você vai ter uma oportunidade, velho Vai ficar tranquilo Eu não tô me sentindo bem Vamos para Tidal Watch Vamos para Tidal Watch Vamos para Tidal Watch Então quer dizer que Proferir o nome de Eleon Faz o demônio Se assustar O GBD Surgiu com essa informação Tirou do cu Pô, que voz da minha cabeça Cuidado com a sua resposta Eu não sei nem se no Supernatural tem isso Eu acho que sim Ele tirou do cu Faz sentido bem Como é o Supernatural hoje? Bem É na primeira temporada Isso acontece Eu vou ver a primeira temporada Porque eles falam Cristo Tem que ser em Platinha Ou seja, tem que falar Ele em Celestial Ora Vocês Isso não é um problema Vocês preferem, então Caçar o demônio No plano dos sonhos Você não falou que ele é mais forte lá? Sim Mas como eu falei Então não É mais fácil de achá-lo Uma alternativa para tentar achá-lo Talvez não E como você pretende Caçar-lo no plano dos sonhos? Bem Ele virá até nós Você não tem um conhecido Que vai até lá Eu acho que ele vai Até um de cada vez Sim Mas já sabemos o nome dele Isso já é um grande avanço Se ele vier até nós Nos sonhos Eu acho que não teremos opção Além de lutar Será que se chamarmos Por ele No reino dos sonhos Ou ele Se você falar três vezes Na frente do espelho Ele aparece E aparece Chutar o vasco Ele está no domínio dos sonhos Se chamarmos por ele Talvez ele atenda Mas senhor Não é mais fácil de procurar ele na cidade E lutar com ele aqui Que é mais fraco Eu acho que o nome dele É uma carta na manga que temos Se nós revelarmos Que sabemos logo Ele não irá se revelar Há um plano que possa Talvez dar certo Bem A maior falha do demônio Do meu ponto de vista Pelo menos É o seu orgulho Podemos Fingir Que Acreditamos que ele seja um demônio Mais fraco Talvez ferir o orgulho dele E fazê-lo vir até nós Tipo xingar a mãe dele Não É Para ele é como se fosse Um chegamento da mãe Você é muito Perspicaz Como você sugere Que o provoquemos Bem Vamos procurar um demônio Relativamente mais fraco E Bobo Talvez Algo que incomode Poderíamos Poderíamos proferir insultos Ele se sente muito mais confiante No mundo dos sonhos No mundo material Ele usa As outras vítimas Para provavelmente vir até nós Então o ponto é Você podia ter falado isso antes Da gente dormir Dormir no tempo É tranquilo Não sei Mas ele não conseguiria entrar nos nossos sonhos Porque a gente tá no tempo A gente podia dormir fora do tempo Como assim Dormir fora do tempo Você pode ficar lá dentro Sempre que a gente tá na presença dele A gente tem que dormir Na presença dele Tá bom Dentro do tempo Tá bom É um jeito de honrá-lo Tá bom E a gente precisava de um long rest também Tem esse ponto também É importante Vamos para a Tidewatch Teremos oportunidade de enfrentá-lo em nossos sonhos no caminho Sim De acordo Tá Então acho que vocês querem ver mais uma vez o livro Não tem mais nenhuma informação que nos ajude Eu gostaria de Tê-lo durante a noite Como é que é o nome dele? Para revisar a cópia de Bom Aldrich Como é que é o nome dele? Eu vou fazer pra semana que vem Um Renaltezinho assim Com todos Chique demais Chique Vamos para a Tidewatch Todo mundo aproveita Quando o Felipe anota as coisas Onde ele se esconde O demônio devorador de sonhos Ou o bicho patão O jeito que Porque Há relatos de demônios escapando do abismo de vez em quando Há relatos deles Trazendo a sua presença pra cá E o jeito que esse demônio é conhecido pro público comum É como se fosse o bicho papão Então a entidade bicho papão Pra Conhecida É esse demônio Se fosse o bicho papão Fosse só um papa muito grande Silêncio Vamos em frente O arceus olhando pro nada Eu imagino que o Jebedaia falou Isso não foi o Felipe Alguém quer saber o que é o Felipe? E é isso Isso é falta de aelho no coração Tá Vamos Para a Tidewatch Se ele está Possuindo alguém Será nesse grande centro Eu já estou começando a se confiar com o GP Tá Já está possuindo Não Eu só sou assim mesmo Vocês vão sair do templo e vão para a Tidewatch? Sim Quantos dias de viagem está a Tidewatch? Uns dois, três dias Tá bom Temos noites suficientes Vocês descem no templo Descem a montanha E começam a pegar a estrada Vou precisar que vocês rolem D6 pra mim, por favor Minhas margens Dois Seis Vamos, Marcel Ponto neles O que tem que rolar? Um D6 Um D6 Eu não estou achando Não sei mais Quatro O Marcel já fez o trabalho com nós Vocês Deitam para dormir No final desse dia de caminhada Já um terço do caminho E, Marcel Você tem um sonho estranho Você sonha Com uma mulher E uma criança E eu consigo alcançar no sonho dessa mulher e dessa criança? E eu consigo alcançar no sonho dessa mulher e dessa criança? Quanto mais você corre Quanto mais você corre Para cima Para direção dessa mulher Mais ela fica distante E eu consigo ver o rosto delas? E eu consigo ver o rosto delas? Eu consigo ver para descrever Sim, sim Você Criança não tem um bugode Uma cicatriz azul E você vê que parece que tem uma criatura de sombras Que está chegando cada vez mais perto dessa mulher e dessa criança Ai É uma questão de tempo Tá Você sabe que nesse momento Você está no plano dos sonhos Que está um pouco transformado Em pesadelo Eu vejo a criatura chegando perto da mulher e da criança Não está chegando perto agora Mas sabe aquela sensação De que a criatura está cada vez mais perto Eu estou sozinho aqui E uma coisa que você sabe Que se essa criatura Isso é É uma sensação que você tem Se essa criatura chega Na mulher e na criança Mas eu consigo saber se tem algum tempo ainda? Tem tempo Você não sabe quanto Pode ser uma hora Pode ser uma semana Pode ser um mês Essas duas pessoas serão corrompidas E elas serão manifestadas no plano material Como seus maiores pesadelos Isso é uma informação importante Eu consigo ver só as pessoas Ou eu consigo ver alguma coisa ao redor do local Onde elas estão Faz um perception de novo Eu não posso saber isso no sonho Posso? Posso? Não sei É um sonho Deu 10 10? É Um lugar estranho Um lugar com arquitetura gótica A escuridão vira rua Com névoa Você vê prédios altos Escuros Telhados pontiagudos É a cidade de Spectral Hall Ok E você vê Uma coisa que você sente Tá havendo um tratamento especial Com essas duas pessoas Parece que qualquer corrupção Que o Maluroc esteja fazendo com elas É algo pessoal Eu não consigo fazer nada Além de correr e nunca alcançar Você acorda no susto Tá dentro do dia Tá todo mundo dormindo ainda Não No meio da noite você acorda Suando O Aldo está acordado Do seu lado Marcel Mestre O que houve? Eu acho que o demônio esteve no meu sonho Você foi visitado Pelo bicho papão? Sim O que aconteceu? Eu vou contar o sonho pra ele Parecia uma cidade Cótica Com névoa Uma mulher e uma criança Eu descrevo a mulher aqui Você escuta isso E esse Parece que ele está chegando Perto dela E delas E parece que ele vai fazer Alguma coisa com elas Em pouco tempo Não sei se a gente tem Muito tempo pra salvar Talvez a gente tenha que ir Pra Spectral Hall Antes de ir pra Tidewatch Como era A mulher e a criança Ô filha da puta Não chegue Estrela assim Olha o linguajar Alicê Desculpa mestre Eu fui perdo de surpresa Isso Me perdoe Cuidado Como era a mulher e a criança Eu descrevo a mulher e a criança É Bate Bate Bateu Então Eu preciso dizer que talvez O Maluroc Vai transformá-las em demônios Pra Se a gente não salvar elas A tempo Já amanheceu? Não Tô na madrugada Vamos dormir A gente não consegue dormir De um jeito que a gente sonha Tudo junto Ninguém sabe Você não tem nada Que No livro Que a gente sonha Tudo junto Tem um só Nós sonhamos com o Maluroc Uma coisa que Pra sonhar É preciso dormir Olha Isso é bem curioso Coincidência Não podemos levar o Deus Com a gente Ele não irá com vocês Marcel Eu que não vou Precisa de um De um método alternativo Pro senhor chegar No plano dos sonhos Opa Uma porrada na cabeça Do senhor O senhor fica inconsciente Eu não sei como posso ser colocado Para dormir Eu acreditava que meu estado de vigilância É para que Alien Pudesse tocar o mundo A todo momento Sass Eu vou tentar dormir Eu precisaria Calma Dependaya Você sozinho não vai dar conta Do demonião lá Transpor os meus limites Eu preciso De morto Conversar com ele Ai Jesus A gente tem que dar um jeitinho com ele Ele vai fazer meta Eu sou imune a magia Na hora do sono também Tem nenhuma erva Nada que faça a gente dormir Chazinho de boca Camomila Você Fecha os olhos Isso foi Você Acorda em espectro Rola Eu Eu vou andando em direção A minha casa Se possível Você vai andando Você está andando Na avenida principal Você vira a esquina da sua casa Você vê um homem Parado em frente da sua casa Olhando diretamente para você Você vê ele está usando Escuro Ele é feito de sombras Ele está parado Você só consegue ver olhos Vermelhos Vermelhos Não torne isso Pessoal Ah eu esqueci Deve aparecer pessoal Eu peguei a mensagem Não torne isso pessoal Jebedaia Vocês tornaram isso pessoal Deixe elas em paz Quando foram atrás Do meu nome Deixe elas em paz Comedor de sonhos Ou eu irei te mostrar O que significa realmente Um pesadelo Xinguou a mãe Xinguou a mãe Meu querido Meu querido Jebedaia Meu querido Jebedaia E o Merliadot Xedu Eu tenho tanto Para te mostrar Tanto sofrimento Tanto Pesadelo Pesadelo. E até hoje você acreditava ter alguma esperança. E eu quero que essa esperança se mantenha viva. Eu quero ver a esperança saindo dos seus olhos. Exalando do seu corpo. No momento em que eu fizer você ter que matar sua mulher e sua filha. Eu sou algum tipo de chave para vocês, não sou? Ai, jebetalha. Por que vocês me atormentam? Não se ache tão importante. Deixe-las em paz. E a gente resolve isso entre nós dois. A gente vai resolver isso. A gente vai resolver. Mas eu se fosse você se apressava, Jebedaia. Elas não têm muito tempo. Fique tranquilo, bicho papão. Eu vou te pegar antes. Ai. Ah, não. Eu quero que ele é debochado. TikTok, Jebedaia. TikTok. TikTok, maluroque. TikTok. Na hora que você fala o nome dele, você visivelmente vê ele irritado. Eu queria poder acordar voluntariamente agora. Agora eu vou acordar. Você para e fechar. Saída dramática. Saída dramática. Instant caro. Então vocês realmente descobriram o meu nome. Pois bem. Deixe-las em paz. Se esconda em algum lugar. Se não o quê? Não incomode ninguém. E não usaremos ele contra você. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu entendi. A sua mega, super, hiper vantagem é saber o meu nome. É o suficiente. Jebedaia. Jebedaia. Você não está lidando com um demoninho de meia tigela aqui. Fala o meu nome mais uma vez. Ah, não. Para você ver o que acontece com você. Ou melhor. Para você ver o que acontece com a sua amada filhinha. Você não pode fazer isso. Não só posso? Como eu quero? Não. Escolha isso. Eu não irei fazer. Seja lá o que for que você quer que eu faça. Mas assim, vamos lá. Eu tenho algo que você quer. E vocês todos têm algo que eu quero. Vocês têm o conhecimento da minha presença. Vocês vão vir até mim. Na busca. De me mandar de volta para o abismo. E vocês vão cair um a um. Vocês vão morrer. Vocês vão sofrer. E vocês vão ser reencarnados nesse mundo. Como meus fantoches. Então. Qual é esse pensamento na sua cabeça? Até daqui a pouquinho. E você vai sentindo que você está sendo. Empurrado para trás. Você acorda de manhã. Com todo mundo acordado. Bom dia, bom dia. Bom dia, gemedalha. A marcha continua, senhores. Enquanto ele estava no sonho. Eu vou conversar com. Com o nosso novato ali. E. E vou perguntar para ele. Se no livro fala alguma coisa de indícios. Da transformação das pessoas. Tem algum indício. Que as pessoas estão sendo corrompidas. Por esse demônio. Fisicamente. Vocês tem um livro ali. Vocês conseguem dar uma folheada. Vocês veem que começa com. Mutações pequenas. Começa com paranoia. Começa com pesadelos. E esses pesadelos vão se tornando. Transformações físicas. Até que a pessoa se perde. Para a mutação. Tem alguma coisa aí nesse livro. Que diga. O que fazemos. Depois que descobrimos o nome deles. Como usamos essa ferramenta. Tem alguma coisa no livro. Ou eu sei também. O que você sabe. É que um demônio. Sem você saber o nome do demônio. Ele é literalmente invulnerável. Você não tem como. Causar dano a um demônio. Sem saber o nome dele. Quando o nome dele é pronunciado. É como se invocasse. Um ritual de desafio. Que o demônio é. Obrigado a participar. E nesse momento. O próprio. Astaroth. Que é o rei dos demônios. Torne esse demônio vulnerável. Para ele ter que provar o seu valor. Não é como se o demônio. Ficasse. Mais fraco. Ele apenas tem a possibilidade. Da derrota. Porque ele tem que provar. Sua força para Astaroth. Entendi. Bem. Cabe. O nome. Faz o demônio. Ficar tangível. Para a gente. Uma coisa que você sabe. Se você já falou o nome dele para ele. O desafio já está lançado. Mas isso é para o GBDI ou para a gente? Não. Para vocês. A gente sabe que você falou o nome dele. Não. Mas o desafio já está lançado. Ok. Eu acho que a gente devia. Daí eu explico. Estou acertando o GBDI. Então é um convite. Então ele é obrigado a vir até nós e aceitar o desafio. Então se a gente falar o nome. Ele não é obrigado a ir até vocês. Mas é como se a briga começou agora. De verdade. E vale tudo, né? O cara está com a mulher e a filha do maluco. Eu quero garantir. Não tem regra, né? Não. Ok. Então quem que vai falar o nome dele para lançar o desafio? Eu falarei. Será que não podemos desafiá-lo aqui no mundo real? Diminuir seus poderes? Precisamos encontrá-lo. Ele deve estar em Spectral Hollow. Porque apesar de sua presença estar nos sonhos. Ele precisa se manifestar. Para chegar até sua família. GBDI. Como é o abismo? Será que o abismo é uma versão do nosso mundo? Eu não sei. Porque isso ajudaria a gente a saber. Pelo sonho ele parece que está em Spectral Hollow. Mas se não for o abismo é o nosso mundo. Podia ser só uma ilusão. Você sabe da minha família. Aldrich. Eu não falei. Como se viu. Ele falou. Eu não falei. E você já falou algumas vezes também. Você já falou várias vezes. Mas ele pegou minha família. A gente ouviu você falando correndo de pesadelos sobre isso. Você fala em plataforma. Você fala lá. Eu estava lá quando você conversava com o Walter sobre a sua família. O Walter. O Walter. Eu acho que só estava o Elion na verdade. Pare de desrespeitar o general de... Mas uma coisa você sabe. O abismo. Isso você saberia e você saberia. O abismo nada mais é do que a Terra é plana. A parte de baixo é o abismo. Ele é uma versão distorcida e completamente darkness, darkness, darkness. Do plano real. Do plano real. São as cidades. São as construções. Seria um tipo de portal para o outro lado. Talvez. Talvez a própria árvore magia. As raízes dela podem ir até o abismo. É possível. Afinal de contas, ela foi usada como uma porta de entrada. Eu acho que em Spectral Hollow pode ter um portal. E se eles estão lá, talvez seja o caminho mais próximo. Eu concordo com vocês, GB. Dair. Acho que irmos a Spectral Hollow se torna imprescindível. Qual longe da Spectral Hollow daqui? É a mesma distância de Tidewatch. Só que vocês já começaram a ir para o lado de Tidewatch. Parece plausível que ele teria viajado de Tidewatch para a Spectral Hollow nesse meio tempo que a gente viajou do ponto onde a gente estava. Assim, você não tem nenhum indício de que ele estava em Spectral Hollow. O que você viu seria o seu pesadelo. Seria o seu medo. O seu sonho. A única vez que você viu ele, que você viu através dos olhos da pessoa que ele estava sendo possuído, ele estava em Tidewatch. No plano dos sonhos, ele pode ir sem mais nem menos. Então é possível que ele não esteja em Spectral Hollow. Foi apenas uma forma de me provocar. E aquele negócio do portal que vocês falaram, lembra que os seis demônios escaparam pela árvore de imagem. Eles já estão aqui. Então a conexão com o abismo é irrelevante. Uma decisão. Se a gente vai enfrentar ele no plano material, a gente vai para a Tidewatch. Se a gente vai enfrentar ele em Spectral Hollow, sim. No plano dos sonhos, talvez o Spectral Hollow seja o melhor caminho. Vamos procurá-lo em Tidewatch. Ainda precisamos encontrar uma forma de me enviar para o mundo dos sonhos. É uma cidade grande, né? Sim, Tidewatch é uma cidade bem grande. Seria uma tremenda desvantagem lutarmos com ele, sim. Eu conheço uma mulher em Spectral Hollow que talvez consiga nos colocar no mundo dos sonhos. É porque lutar em Tidewatch, ele não vai se portar em matar a inocente. Eu esqueci o nome dela, mas ela é a dona da taberno. Oi, Vitória. Talvez ela consiga nos levar para o mundo dos sonhos. Ela tem poderes estranhos. Podemos desafiar. Mas em seu domínio, ela seria mais forte. Talvez mais confiante. Jibedaya, você precisa compreender uma coisa, Jibedaya. Presta atenção nas palavras do mestre. Não há local que não seja o domínio de Ilion. Veremos isso, então. A presença de Ilion irá conosco. E não se esqueça também que os pesadelos são o meu domínio. Seremos um time imbatível, então. Peraí, mas não há o domínio do demônio? Eu também esqueci desse detalhe. É que está em contestamento agora. Talvez no caminho a gente ache mais gente para ajudar. Quem sabe depois que ele cair, eu virei o rei dos pesadelos. Os pesadelos e o domínio dos sonhos nada mais são do que a ausência de Ilion. Como podem sustentar os pesadelos se Ilion está presente? Ele tem razão. Os pesadelos se alimentam do medo. Desde que você não tema eles, eles ficarão sem poder sobre você. Exatamente. Bem, durante os sonhos, o Bicho Papão pode fazer o que quiser que a gente pense. Então ele pode fazer aparecer sua mulher, sua filha. Ele pode fazer revivermos coisas ruins do nosso passado. Um homem gigante de marshmallow. Exato. Porém, eu acho que o ponto-chave é justamente a visão que o GVDA teve quando estávamos naquela Bahia. Eu acho que naquele momento pegamos o demônio desprevenido, né? Então eu acho que a chave e o que a gente precisa entender é o que ele quer e o que ele estava passando naquele momento. Mas os demônios, quando estão no plano material, eles tentam corromper as pessoas do mesmo jeito quando faz o plano deles. Talvez consigamos em Tidal Watch encontrar evidências. Eu não queria ter que fazer isso. Eu posso perguntar para a Brigitte se tem uma forma de acessar o plano dos sonhos. Pergunte. Eu não sei muito bem como fazer isso. Antes de você perguntar para a Brigitte, enquanto vocês estão conversando, decidindo um plano a traçar, se Tidal Watch, se Spectral Hall, se plano material, se plano dos sonhos, a gente termina a nossa sessão por aqui. A gente continua na semana que vem. Tomara que ao vivo, se a vivo, decidi resolver a internet. Eu encorajo as piadações dos outros. Não é que nem vocês. Eu não preciso de muito encorajamento. Bicho papão foi bom. A gente continua na semana que vem. Senhores, dá uma olhada no link da Mirage Studios. Essas canecas são pica. São pica pra caralho. Alien 15. A gente se vê na semana que vem, provavelmente ao vivo. Agradecimento especial para todos os apoiadores. Lembrando que se você é um apoiador, está vendo esse vídeo no domingo, agora, dia 21. Não me engano, irmão. 21. Os livros desse mês vão estar atualizados no Apoia-se, mas você pode entrar já e pegar os passados. Senhores, um beijo na bunda de vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.